O governador Leonel Brizola. Como das outras ocasiões, esta aula do curso vai se iniciar por um depoimento do governador Leonel Brizola a propósito, principalmente do período de 1964, quer dizer, os fatos que se antecederam ao golpe e o próprio processo do golpe. Depois se abrirá o debate aqui com perguntas do plenário e, em função do número de pessoas, eu sugeriria que os interessados mandassem por escrito, muito embora haja um microfone aqui, quem tiver condições de se locomover pode depois se inscrever e colocar as perguntas. Eu vou fazer a mesma advertência que eu fiz em debates anteriores. O objetivo desse curso, que reuniu até agora políticos e personalidades de correntes políticas diferentes, todos eles, com um ponto em comum, eles não tiveram a oportunidade de fazer esse depoimento nos últimos anos, em função de não estarem no poder e em função de até terem sido uns e outros perseguidos, mais ou menos. O objetivo do curso é tentar, através do relato direto das pessoas, saber um pouco da história. Eu acho, e a Unicamp e a Prefeitura de Campinas, que estão promovendo esse curso, consideram que é importante essa experiência do passado para que a gente evite de cometer os mesmos erros no futuro e no presente. Então, é só por isso. a advertência é no sentido de que, muito mais do que contestar ou apoiar o ponto de vista do entrevistado, o nosso objetivo é saber a experiência específica dele, concreta, nesse período de tempo que se passou de 1964 para cá. Com a palavra, o governador Leandro Brizola. Antes de tudo, a minha saudação a todos os companheiros integrantes dessa mesa, particularmente ao nosso reitor. A minha saudação a todos quantos nos honraram comparecendo a este recinto. Estudantes, professores, trabalhadores, enfim, a minha saudação a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas congratulações pela realização deste programa em torno de questões ligadas à memória de nosso país, de nosso povo. E eu faço, creio, muito convencido de que foi e está sendo uma realização. A realização oportuna, necessária, coerente. Anteontem, numa reunião que tivemos com o presidente Felipe Gonzalez, recordei uma conversa que mantivemos há diversos anos atrás, numa cidade, que eu não recordo, mas no decurso de um congresso, uma reunião da Internacional Socialista. Ele, líder do PSOE, fora do governo, e eu, no exílio. Discutíamos a questão da volta ao Brasil, falava-se já em anistia, e nós cogitando da uma restauração do partido. O nosso partido, que era o trabalhismo, muito difamado aqui no Brasil, inclusive dentro das universidades. grupos de estudos em torno do populismo, e alguns deles nitidamente estimulados pelo regime, sempre visando desmoralizar, destruir aquele movimento. Tinha todos os defeitos. Agora, eu, pessoalmente, era um produto daquele movimento. Como no decorrer desta minha intervenção, procurarei explicar por quê. Porque eu nunca fui um teórico, tenho estudado o suficiente para andar, para abrir os meus caminhos. Fiz universidade, escola de engenharia. Mas eu, essencialmente, sou um empírico. Eu me oriento, oriento as minhas concepções, fundamento as minhas concepções, essencialmente em função das minhas experiências. As experiências vividas. É uma longa experiência, vem de muito longe. Hoje, eu estou com 65 anos, e comecei a me orientar por mim mesmo, muito cedo. Pertence a uma família dessas que vivem perdidas por esse interior. Uma família de camponeses. Meu pai morreu no movimento armado em 1922. Eu não o conheci, tinha um ano. E ali ficou a velha, na costa de um mato, com os filhos, viúva, trabalhando numa posse. E ali ficamos, anos e anos, trabalhando para comer. Praticamente, não comprava, mas não vendíamos nada. A não ser um bezerro, de vez em quando, para comprar sal e riscado. A velha fazia as roupas, nós plantávamos trigo, tínhamos leite. Enfim, comíamos muito bem. Era aquela tradição portuguesa, ela era mura, uma descendência muito próxima de portugueses. Aquela camponesa pequena, mas extraordinária. Ao ponto que ela... Eu fui levado a me estender um pouquinho sobre ela, mas vocês me perdoem. Ela tinha os filhos de três em três anos. Ela amamentava os filhos três anos. E todos nós fomos razoavelmente bem criados, sob o ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. Ela alfabetizou todos os filhos. E depois de viúva, de um certo tempo, ainda casou com um vizinho. Também viúvo, com mais seis. Então, éramos onze. Talvez daí venha a história do grupo de onze. Mas onze... Ela alfabetizou praticamente a todos. Então, veio dessas famílias, uma família assim. Não pôde estudar. Toda essa criançada. E eu era o mais moço. E ela... Este filho eu quero, porque quero. E fizemos muitas experiências. Nada dava certo. Até que um dia, dois mascates judeus pousaram lá. Nós já tínhamos nos mudado para uma periferia, de um lugarejo, porque... Ela havia perdido aquele lugar. Aqueles judeus deram umas indicações. Nós escrevemos uma carta. Veio um fascículo. Estudamos ali, onde eu podia me encaixar. Era uma espécie de um patronato. Fui falar com o prefeito. O prefeito nos deu uma carta. Ela reuniu uns cobrezinhos. Me mandei para Porto Alegre, 700 quilômetros de lá. Não conhecia ninguém. Então, desde essa época, eu vivi muito intensamente. Minha vida interior foi muito intensa. Porque, como eu nasci naquele ambiente de... Tensões. Quer dizer, meu pai era uma legenda para mim. Porque eu não o conhecia. Ele morreu. E foi uma coisa dramática. Porque já havia terminado aquele movimento armado. E já haviam assinado o armistício num acordo de uma pacificação em Pedras Altas, do Assis Brasil, que era o chefe daquele movimento. E ele vinha para casa desmobilizado. Ele e outros vizinhos. E ali estabeleceram a repressão. Porque os chefes lá se entenderam muito bem. Se pacificaram, tiraram fotografia. Agora, os camponeses que entraram naquilo... Meu pai era capitão provisório de um chefe que se chamava Leonel Rocha. Excelente. Um homem excelente. Um camponês também. Então... E ali foram prendendo. Então, foi muito dramático aqueles momentos ali. Foram realmente muito dramáticos. Eu me criei sob aquela impressão. Isso trabalha a mente de uma criança. Tanto que meu nome era Itajiba. E eu era tão agitado que me botaram o nome de Leonel. Por causa do chefe revolucionário, que era chefe do meu pai. Mudaram depois. Então, desde cedo. Quando saí, naquela viagem, devia ter uns 13 anos. Fui para Porto Alegre, 700 quilômetros dali. Lá deu tudo errado. Não pude entrar. Tive que começar a trabalhar. Porque eu achei que não devia voltar. Digo, eu vou voltar desmoralizado. Saí de lá para um colégio. Agora volto sem nada. Fiquei. Bom, exerci naquela cidade tudo que... Tipo de trabalho. Os mais modestos. Não vou me estender nisso para não perder depois o principal do que na minha intervenção. Para dar uma ideia a vocês, por exemplo, eu já estava em Porto Alegre, nessa distância, só vivendo por mim, e não era registrado. Porque depois eu consegui entrar num curso daquela instituição, que era uma espécie de... uma espécie de superintendência de cursos profissionais de natureza industrial e de agricultura. Eu entrei para um curso de agricultura porque eu já tinha o primário completo. Quando eu fui me matricular, depois de um monstro sacrifício, queria uma certidão de idade. Eu digo, uma certidão de idade. Eu só tinha aquela carta do prefeito. Eu fui verificar aí, tomar consciência, que eu disse que não era registrado. Bom, depois de uma saga finalmente solucionada provisoriamente, eu próprio fui me registrar aos 14 anos. Só para dar uma ideia a vocês, um pouco da procedência de onde a gente vem. Então, isso é uma vida longa de muitas experiências. Eu fui ver, por exemplo, um quarto de banho, que é uma coisa que nós nos acostumamos desde pequenininhos. Fui ver pela primeira vez um quarto de banho. Devia ter 12 anos. E aí fiquei muito admirado que era dentro de casa. Como é que esse pessoal faz as suas necessidades dentro de casa? A minha surpresa. Quando eu puxei a descarga, eu até corri porque achei que ia inundar o banheiro. E assim por diante. Então, vem de longe tudo isto. Quando eu ingressei no movimento político, o fiz por impulso muito livre, muito próprio. Já estava na universidade, trabalhei muito para chegar lá. Quando do movimento da redemocratização, em 1945, formávamos um grupinho de estudantes que trabalhavam duramente. Era um cabo, era um sargento, era um mecânico da Varig, era, enfim, um carpinteiro. Éramos um grupo de rapazes, dois ou três funcionários, trabalhavam duramente para estudar, para compatibilizar aquela situação. A universidade era aquele mundo um pouco distante de nós, porque, em geral, os estudantes da universidade, todos tinham a sua procedência, vestiam melhor e tinham seus estudos custeados. Enfim, nós convivíamos como um mundo que era muito fascinante para nós. Universidade conservadora. Nessa época, a universidade estava dividida em dois grandes contingentes. Um, o Partido Comunista. Circulava aquela literatura cebosa, o Prestes era aquela fascínio, preso. Eu tinha uma grande simpatia pessoal por ele, estava com um passo nessa direção. mas a gente não podia falar com o pessoal do Partido Comunista, que ocupava metade da universidade. Sabe por quê? Eles sabiam tudo e nós não sabíamos nada. A gente queria falar com eles tal coisa, pa, 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 tá. Aquilo parece que vinha nos polígrafos para eles, eles sabiam tudo. Então, parece que não precisavam de nós. Então, o nosso diálogo era muito difícil com eles. Do outro lado, era a juventude universitária conservadora sobre a liderança do estudante de Direito, Paulo Broçal. Essa época. Então não tínhamos nada com ele Porque eles eram Uma gente fina Punhos de renda Uma distância enorme Apoiavam a canatura do brigadeiro Tinha o DN, o PL ali Ficamos sem alternativa Um dia nós vimos Uma massa de trabalhadores De gente com cartões de construção Escritos ali Inconsignas e advertências Clamando contra As ameaças que recaíam Sobre a legislação do trabalho E se alinhavam Em torno do Getúlio que havia caído Bom, nós nos sentimos atraídos Por aquele movimento Entramos ali Aquilo acabou na fundação do partido Eu dou esses antecedentes mais longínquos Para vocês verificarem Que há toda uma trajetória aí Que finalmente Chega a estes tempos Onde eu estou aqui De certa forma Até Inconscientemente Construindo as minhas conclusões O meu pensamento conclusivo Foi um homem de 65 anos Os brisolas duram bastante Eles têm as suas raízes aqui em São Paulo Eu costumo dizer Até para tocar um pouco Na curiosidade dos adversários Igual, eles morrem lá pelos 90 anos Então Mas Eu me preparo para Empregar Os últimos anos de vida ativa Que eu possa ter As minhas energias finais Em benefício do povo brasileiro Então eu me preocupo Em Naturalmente Sem estar Sendo inconveniente Usar as palavras Para transmitir Esclarecer Elucidar O meu pensamento Dar os depoimentos Que puder Estiverem ao meu alcance Contribuir para que o povo brasileiro Se organize politicamente Para que não continue sendo Uma massa de manobra De grupos Que fazem essas manipulações Enfim Procurar Oferecer a minha contribuição Tanto quanto puder Sem quaisquer Outras preocupações Não tenho nenhum projeto pessoal No sentido Bom Eu quero fundar uma empresa Eu quero ganhar dinheiro Eu quero Não Absolutamente Considero uma pessoa independente De quaisquer Jogo De qualquer influência Nacional Internacional Ser o que for Oriento-me Pela minha consciência Naturalmente que Há uma permanente Discussão Entre nós Estamos aí lutando Para construir um partido Achando que é o nosso dever Os outros que pensam diferente Que construam seus É dessa convivência pluralista Que nós vamos encontrar Nossos caminhos Chego a ser uma conclusão Final De que O nosso país É uma nação Que não deu certo ainda E que não encontrará E que não encontrará os seus caminhos Nem os seus destinos A não ser Através da convivência democrática Através de uma ordem democrática No momento No momento que se instaurar O autoritarismo O nosso povo perde a sua vez Se estabelecem Os interesses dos grupos Então trabalho por isto E quero dessa forma No dia de hoje Oferecer aqui A todos vocês Que tiveram esse trabalho Não só de comprar o ingresso Eu até a primeira Primeira conferência que eu faço Com o ingresso pago Eu até me sinto muito feliz Por essa particularidade Oferecer o máximo A esse respeito Vamos nos situar em 64 E Aqueles meses próximos A março de 64 Quando se Desencadeou O golpe E se implantou O regime Autoritário Que se estabeleceu Esses anos todos Quase duas décadas Eu terei que fazer A remissão Alguns detalhes Anteriores Alguma passagem Mas Vou oferecendo A vocês Um depoimento Sobre algumas Particularidades Desse movimento Vejam Vocês devem ter ouvido Antes deste Ambiente De autoritarismo Liberalizado Que nós estamos vivendo Nós não estamos vivendo Uma ordem democrática Estamos vivendo O autoritarismo Liberalizado Todas as As leis As leis De castigos Autoritários Estão todas aí Em plena vigência Como a espada De Damocles Sobre nós Não caem Em função Do ambiente Que se criou Mas nada disso Ainda foi revogado Estamos lutando Para construir Uma democracia Vocês devem ter ouvido Antes E nesse próprio Ambiente de hoje Aqui e ali Sobretudo através De uma leitura Que outra Que o Leonel Brizola Foi um dos Responsáveis Por esse golpe Suas provocações Suas Inconsequências Seus desbordamentos Seu radicalismo Sua agitação Enfim Teria provocado Os deuses Maus Todos E o desencadeamento Desse golpe Ah bem Vamos tomar Essa Reiterada Acusação Que se fez a mim Enquanto estava fora E que se fez a mim Até mesmo Depois que voltei Então mas eu pergunto Isso foi em 64 E em 61 Pouco tempo antes O Leonel Brizola Também foi responsável Por aquela tentativa Frustrada De golpe Eu espero que Não me faça Acusação Porque em 61 O senhor Jânio Quadro Surpreendeu A nação Renunciando Imediatamente Se instaurou Uma junta militar O João Goulart Vice Estava viajando Para a China As relações Do senhor João Goulart Com o Jânio Quadro Já não eram muito boas E as minhas Paradoxalmente Eram excelentes Com o senhor Jânio Quadro Porque eu vinha do governo Do Juscelino Estava no governo Do Rio Grande E Nunca me acertei Bem com o Juscelino Porque eu Não me sentia Confortado Com a sua maneira De Encarar Certos problemas Havia uma certa Incomo Uma certa Distonia Entre nós O presidente Juscelino Era um homem Muito fácil Para assinar As coisas Ah, um governador Ia lá Com um conjunto De papéis Saia de lá Com tudo autorizado Mas aquilo Não funcionava Passava a patinar Que não funcionava Na administração Aquilo já era Uma prática Que se tornava Famosa E uma vez Lá estive Ele assinou E eu fui Ao ministério De viação Para Para Cumprir Para pedir O cumprimento Daquela determinação E o ministro Não estava E trabalhava lá Uma Companheira nossa Do partido Ela até estava Sozinha lá No gabinete Fica do meio dia Todos iam De almoçar E ela disse Olha Governador Não perca o seu tempo Eu tenho aqui Esse recado Que o presidente Ele mesmo Me transmitiu Para o telefone Para entregar o ministro E eu Li Arregalei os olhos Era um recado No sentido Que ele Embora tivesse assinado Para não desagradar O governador Mandava dizer ao ministro Que era para não cumprir Bom Nunca mais Pudemos nos entender E o senhor Jornal do Quadro Assumiu E adotou Novas práticas Ele não foi Ineficiente Até surpreendeu A nação Como um presidente Eficaz Eu por uma questão De justiça Devo dar Esse depoimento Embora adversário Dele Passamos a ter Excelentes Relações Embora eu Notasse algumas Coisas estranhas No governo dele Na ocasião Ele foi a Uruguaiana Encontrar-se Com o presidente Frondiz E eu fui recebendo No aeroporto Em Porto Alegre Muito bem Me colocar à disposição Dele E tal Ele disse Não governador Vamos juntos Temos muito O que conversar Perfeito Telefonei Da minha mulher Diz ele Olha Vou para a Uruguaiana Com o presidente Perfeito Sentamos no avião Ele entusiasmado Sentamos lá atrás Os generais E os gás Eles deviam ir lá na frente Avião pequeno Um dúvida DC-3 E ele ia falar 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 Ele foi falando De tal forma Com tal entusiasmo E chegando Em cima de mim Assim E eu Ficava meio de lado E foi Chorando Por rir as lágrimas E dizia É governador Este país Parece que só tem Seu mesmo Só o que lhe pertence A sua bandeira Nada mais E corri as lágrimas Eu Digo Por mais que o presidente Esteja emocionado Tudo isso Para mim Governador Chorar Adversário E vinha em cima de mim Eu fiquei Depois se recuperou Tudo bem Ele me tinha preço Mas eu achei estranho Aquela Treinamento de emoção Achei que era demais E me disse Que ia condecorar O Guevara Agora quando ele vier A reunião de Punta Leste Aliás Governador Eu quero que o senhor Aceite o convite Para o senhor Pertencer a delegação Que vai a Punta Leste Discutir a aliança Para o progresso Do presidente Kennedy Ah bem Presidente Eu me sinto muito honrado Vou mesmo Aliás Fui Nessa delegação Roberto Campos Se eu era o presidente Eu era o vice Maravilha Se alguém depois Quiser saber detalhes Sobre isso Eu relato também Mas vamos lá Vamos avançar Estávamos no dia 25 de agosto Dia do soldado Solenidade Lá em Porto Alegre No parque Ferropilha Do exército Palanque Parece que juramento A bandeira Uma coisa assim Chovia A cântara Muito bem Tudo bem Era mais ou menos O que? Umas Dez horas da manhã Chovia A cântara Eu estava ali Uma daquelas O general Muricy Que era um general Muito Comunicativo Embora Tínhamos notícias De que era um Direitista E muito interessado Sempre em saber Como era A polícia militar Do governo Do estado A brigada Era chefe Do estado Maior Chegou nos ouvidos Do general Machado Lopes Comandante Terceiro Exército E disse Qualquer coisa Eu digo Bom Daqui um pouco Eu vi que O general Machado Lopes Fechou a Fisionomia Chamou ele De volta Disse qualquer coisa Depois se dirigiu A mim Governadores Está chovendo Muito Nós vamos Suspender A solenidade Eu achei Aquilo tudo Muito estranho Mas está bem Suspender a solenidade Nós pedimos Eu fui Para o escritório Da caixa econômica Estadual Porque Tinha uma reunião E uns despachos Especiais A fazer lá Quando ali Pelas 11h30 Mais ou menos Telefonou Meu chefe De serviço De imprensa O governador Está chegando Notícia Que renunciou O senhor João de Quadros Ah Isso é Verocímil Não tem sentido Dali a dez minutos Outro telefonema Diz Olha A França Presta lá No teletipo A mesma coisa Bom A partir dali Passei a acreditar Constatar as coisas Foi todo um processo Muito delicado Muito tenso Se quiserem também Depois posso Relatar em mais detalhes O fato é Que Aqui em Brasília Surgiu um manifesto Dos três ministros militares Dizendo que não aceitava A posse do vice-presidente E Eu logo tomei providências Lá Por exemplo De Por em prontidão A Polícia Militar E comuniquei O general Digo General Eu vou tomar providências Sobre a ordem pública Porque Notícias são tão ruins Está confirmado Está confirmado Está confirmado E ele ia a Porto Alegre Dali a três dias O presidente João de Quadros Para fazer Um período de despachos lá E até ocorreu um detalhe Muito interessante Que ele Mandou Mandar um telexo Do palácio Dizendo que o presidente Como ficava lá Duas noites Que queria Na cabeceira da cama Todas as noites Um Uma garrafa De vinho do Porto Lágrima criste O general Perguntou Se eu tinha Estou fazendo Pelo telefone Digo Não Não temos Então mandou Buscar em São Paulo Mandou uma pessoa Buscar em São Paulo Então nessa ocasião Que eu perguntei Se estava confirmado Diz o general Para mim Diz Olha governador Eu vou lhe levar Uma garrafa Ao menos vão ficar Com aquelas garrafas Só fica com uma Eu fico com outra Guardar de lembrança Desse episódio Bem As coisas foram Se agravando Quando subimos Do manifesto Eu falei com o general Por telefone Digo general Está vendo isso O ministro da guerra Está dizendo lá Que não vai dar posse Para o vice-presidente E o que o senhor acha disso General Por telefone Ele diz Bom, bom governador Eu não vou me definir Assim Para o telefone Ele diz Ihhh A coisa está ficando feia Digo O senhor Diz assim Mas O senhor sabe Governador Eu Em qualquer circunstância Fico com o exército Bem assim Eu digo Bem O senhor me obriga A lhe dizer Uma coisa Que eu não tinha intenção Eu quero dizer Com toda a franqueza Que seja qual for a circunstância Eu fico a constituição E senti o diálogo cortado com ele Digo Bom, agora Vamos nadar Para cada um Para o seu lado Eu vou fazer O que eu puder aqui Não só as providências Locais Que procurei tomar Quanto Procurei me ligar As pessoas aqui O telefone Muito precário Naquele tempo Antes que Depois me cortaram Os telefones Ficamos isolados Mas enquanto eu pude falar Ali mais umas Trinta horas Eu consegui Contratar com muita gente Por exemplo Eu falei Com o governador De São Paulo O senhor Carvalho Pinto Ele me dizia É Governador Vamos na calma Eu acho Que nós temos Que encontrar A saída Mas digo Mas governador Vamos O senhor não se Disponha A formarmos Uma frente de governadores Para garantir A legalidade A constituição Muito tranquilo Falei com o comandante Do segundo exército Aqui Já um mota Me tratou muito bem Cortesmente Mas também sempre Jogando o assunto Para frente Quando eu consegui Falar com alguns Generais lá no Rio Que estavam Fora de função Alguns se dispunham Até a ir para lá E nós conseguimos Levar dois Porque naquela Situação que estava Digo Bom Vamos ver Aqueles que puderem Vir Que venham E Consegui contatar Com o general Costa e Silva Que estava Comandando Em Recife Queria que chamamos De quinto exército Naquele tempo Quarto exército Foi um diálogo Horrível Porque ele Entrou rachando Governador O que o senhor Deseja Digo general Estou lhe telefonando Porque está Essa situação Que se formou O senhor vê A constituição E Estou tomando Essa liberdade Pelas nossas relações O senhor serviu aqui Eu Gostaria De lhe ponderar Que Nós não podemos permitir Que se rasga a constituição Bom Ele Me botou Os cachorros Me Tocou Os cachorros Governador O senhor não Me telefone Mais para cá Eu quero lhe dizer Que eu estou Com o ministro do exército Enfim Foi grosseiro Comigo E eu tive Que também Ser grosseiro Com ele Aí formou-se Uma inimizade Muito grande Eu disse para ele De que você não passa De um golpista Seu isto Seu aquilo Porque Não tinha maneira Tu és um golpista O que você é Porque ele foi grosseiro Comigo Bom Chama daqui Chama dali E o João Goulart Na China O Lacerda Governador Do Rio de Janeiro Fechou tudo Passou a censurar Os jornais Rádio E a Desencadeou A repressão Aqui em São Paulo As coisas foram Se fechando também E Minas Igualmente Aí eu fui Conseguindo Muito pouco de aula Depois me cortaram As ligações Criou-se um quadro De tensão Muito forte Lá no Rio Grande do Sul E a junta Mandou Uma determinação Que aí Fez com que as coisas Se precipitassem Estávamos lá No terceiro dia Mais ou menos Daquelas tensões Quando um rádio amador Me telefonou Lá para o palácio Dizendo que tinha ouvido Um diálogo Pelo rádio Onde havia Uma ordem Para o exército Usar A força Que quisesse No sentido De destituir O governo Usando Panques contra o palácio Enfim Toda uma determinação E ordens para a base aérea Bombardear o palácio E eu digo Não creio nisto Era um pouco outro E mais outro E mais outro E mais outro Confirmado aquilo Eu digo bem Só estava uma rádio No ar Só estava uma rádio no ar Lá em Porto Alegre Que era a rádio Guaíba Porque as outras todas Nós tínhamos pedido Para irradiar Um manifesto Do Jean Lott Em favor da legalidade E cada rádio que lia O exército ia lá E tirava o cristal Só uma se recusou Que foi a rádio Guaíba Eu digo bem Não tem outro caminho Eu vou requisitar essa rádio Vou ocupar com a força Do Estado E vou trazer o microfone Para cá E vou Dizer Explicar a opinião Pública E da situação Tomaram atitude Eu digo bem Porque a nossa situação Aqui agora É de Tubir ou não tubir E nós vamos ficar Desmoralizados Governador eleito Em função da Constituição Era governador Devido a Constituição Deixar de lutar Pela posse Do vice-presidente Eleito Vice-presidente legal Legítimo A mais Presidente do nosso partido E eu ainda dizia Pessoalmente Ainda meu cunhado E meu amigo Eu fico Desmoralizado Não tem Agora nós entramos nisso Não podemos sair mais Então Trouxemos a rádio Para o palácio Ocupamos E eu fui A rádio E botei os pulmões Para fora Botei o coração Para fora Bom Aquela locução Que eu Nunca mais Consegui ouvir Porque Não sei Perdeu-se essa gravação Eu nunca mais Consegui ouvir Ler sim Mas não é a mesma coisa Lido lá no porão Do palácio Me recordo Que o engenheiro Simão Que era o técnico Depois foi presidente Do clube de engenharia Tinha uma luzinha vermelha Lá Ele dizia Governador Enquanto aquela luzinha vermelha Estiver acesa Nós estamos no ar E foi até o fim Bom Quando eu terminei de falar Tinha 100 mil pessoas Na frente do palácio Aí criou-se todo um Nós chegamos a entrar Né Nos próprios quartéis Tínhamos dirigido A onda curta Para o país Aqui eles mandavam Marchar uma unidade Do exército Contra nós E os oficiais Se reuniam E votavam Dizem não É uma ordem ilegal Não vamos cumprir Isso aconteceu aqui em São Paulo Com várias unidades Bom Enquanto isso O João Goulart Vinha vindo Eu já não tinha mais telefone Claro que esses grupos políticos Caíram todos Sobre o João Goulart E foram indo E estar dando informações a ele Uma coisa completamente diferente Da realidade Criou-se uma simpatia No povo brasileiro Muito grande O golpismo No meio das forças armadas Começou a se isolar Porque as próprias Integrantes das instituições Todas Assumiam posições legalistas E com entendimentos lá E daqui Numa madrugada Finalmente O João Goulart Vinha já pelos Estados Unidos Pelo Pacífico Vinha pelo Uruguai Para entrar por lá Ele não tinha ideia Do que estava E nem nós Comunicação com ele Havia lá no Rio Grande do Sul Mais de 100 correspondentes Estrangeiros Houve uma mobilização Bastante Ativa Porque o Terceiro Exército Acabou Se entendendo conosco Porque ele próprio Foi sentindo O comando-geral Aluir Sua situação Porque E essa trava De um homem De formação moral Respeitado Já Machado Lopes Ele sentiu Que não tinha Como proceder Diferente Foram momentos Ricos de experiência Muito ricos de experiência Coisas assim Por exemplo Naquele quadro de tensão Sem saber O que o Terceiro Exército Ia fazer Nós mobilizamos Da Brigada Militar Tudo o que tínhamos A Brigada Militar Tinha um armamento Inconvencional Com a Polícia Militar Guardado Um armamento Tchecoslovaco Que era Na briga Do Flores da Cunha Com o Getú E o Flores da Cunha Trouxe escondido Esse armamento Em contrabando E a Brigada Guardava lá Então Quando tiramos Aquilo Né Um dos metadadores Antigos Desta grossura Assim Ponto 50 Cartuchos Assim Mas dava 10 tiros E saia um Que a munição Não prestava Mas o Exército Também viu aquilo Não sabia Criou-se um quadro De tensão Muito forte E o ambiente No Terceiro Exército Foi Realmente Muito afetado Pela violência Daquela decisão Então Por intermédio De um oficial Fizemos um contato Com um general Do interior General Romário Osório Comandava uma divisão Do Exército Mandei lá Num aviãozinho Era um primo dele Para saber Ah um aviãozinho Voltou em seguida Dizendo Não Já estou Sobre rodas Só preciso De 11 trens Ele pedia mais Acho que 700 caminhões Uma coisa assim Nós tratamos De fornecer aquilo Para ele E tal e coisa E ele foi se deslocando Por conta dele Tanto que ele chegou Até o Paraná Aqui Divisão dele E houve muita coisa Muitos detalhes Ricos de experiência Finalmente chegou O presidente João Goulart Fizeram o entendimento O Congresso Numa madrugada Violou Todas as suas regras Seu regimento E a própria Constituição E votou Uma emenda Instituindo o parlamentarismo Um parlamentarismo capinga Um parlamentarismo Defeituoso Um regime exótico Instituiu o regime parlamentar E não permitia A dissolução do Congresso Para evitar Para tirar os poderes Do João Goulart Afim de que ele Assumisse Sem os poderes De um presidente Presencialista Nós não podemos evitar Ele Ao chegar Já em Montevideo Falamos por telefone Que a única comunicação Que eu tinha Com Montevideo Aí Ele ao chegar Em Porto Alegre De certa forma Já tinha aceito Essa Feita uma composição Com o Congresso Para assumir Naquelas condições Um dos coordenadores Desse foi o doutor Tancredo O doutor Tancredo Foi ao encontro dele Em Montevideo E ia parar Em Porto Alegre O avião dele Sobrevoou O aeroporto Nós até limpamos As pistas Porque lá Já nessa altura Estava tudo Na nossa mão Para ele passar Para ele Pousar Deu três voltas Sobre a pista E foi embora Parece que adivinhou Uma estrutura Uma estruturação humana Uma estruturação humana Porque houve muita mobilização No interior As pessoas se organizavam espontaneamente O próprio exército Se integrou Naquela Naquela mobilização E já Orientava Estruturava A formação De contingentes Provisórios Para ver O que ia ocorrer Então Era uma estruturação humana Então nós nos reunimos Antes da chegada O João Goulart E fixamos Um pensamento Que eu Expressei Em cinco itens Ele chegou No palácio Nos reunimos Numa mesa Ele O general Machado Lopes O Francisco Borchard da Rocha E eu E ali eu Disse ele o seguinte Digo Olha Eu me encontro Muito cansado Estudistou Já não sei Quantas noites Eu não durmo Consigo dormir Sentado Nessa cadeira E E Tenho a preocupação De não criar problemas Passei a ele Todas as minhas Responsabilidades Mas eu quero deixar Aqui o meu pensamento Eu acho que o Congresso Violou a Constituição Eu acho que esse Congresso Não pode continuar mais Nós estamos com a Constituição Violada O Congresso Não podia fazer isto Porque uma Constituição Não é somente Violada Por Forças Armadas Pode ser violada Pelo Congresso Contra a vontade Da população Esse Congresso Violou a Constituição Eu acho que O vice-presidente Não pode aceitar A presidência Dessas condições Eu preconizo Que nós devemos subir Nós vamos encontrar Solidariedade Em toda parte Eu estou seguro Que São Paulo Vai ser um ambiente De grande solidariedade E apoio a essa posição Deixei escrito Deve estar Em algum lugar Esse papel Dizendo que Nós entendemos Que nós devíamos Subir com as Forças Que possuíamos O Congresso Devia ser Punido Pela violação Que fez a Constituição E ser convocada Eleições Para 30 ou 60 dias Para a eleição Do novo Congresso Ou de uma Assembleia Constituinte Meu ponto de vista Ficou ali Isso não prevaleceu O presidente Assumiu Assim Nós Depois passamos A lutar Por um plebiscito Deixei Claro também O seguinte Que não prevalecendo Nosso ponto de vista Nós estávamos Preciso Não criar dificuldades Depois houve uma campanha Um ano depois Para que se realizasse Um plebiscito Para dizer se o povo Queria aquele regime Ou não queria E houve esse plebiscito De cada 10 pessoas 9 votaram Pela derrubada Do parlamentarismo E o presidente João Goulart Recuperou Seus poderes Quer dizer Eu acho que o povo brasileiro Deu ao presidente João Goulart Tudo o que ele poderia dar Lhe deu Até O risco da sua vida Porque naquele momento A população civil Estava disposta a lutar A desenvolver Uma luta armada Para defender A legalidade Defender a legitimidade Defender o seu direito Conseguiu Dividir O exército O terceiro exército Ficou nessa posição E tal era o apoio público Pelo Brasil inteiro Aqui devem existir Muitas pessoas Que foram Testemunhos Protagonistas Tal era o apoio público Que as pessoas Davam de radinho assim Para ver o que dizia lá A rádio Guaíba Porque fecharam tudo Censuraram tudo Todos os jornais Estavam praticamente Publicando as páginas Em branco O povo brasileiro Se dispôs a dar A sua vida Para que o presidente João Goulart Assumisse Houve aquele Aquela negociação Ele assumiu Daquela forma Acho que cometeu um erro Que a partir de um certo momento Tal era o ambiente público Que era de correr Algum risco Nós tínhamos limpado O Brasil de golpismo Não tinha ocorrido 64 Quem sabe que avanços Esse país teria dado No sentido democrático E das reformas sociais Mas eu acho que nós Todos não estávamos preparados Eram muito jovens Eu devia ter nessa época Trinta e sete anos O João Goulart Quarenta e dois Éramos muito jovens Bisunhos De certa forma E não tínhamos Ainda necessária Consciência política Faltou Naquele momento Um grande chefe E nós tínhamos Avançado Contra todas as Ignomínias Que ocorreram depois Assim mesmo Ocorreu a questão Do plebiscito Foi uma luta Existem muitos detalhes Aí importantes Sobre também A derrubada Aquele regime É a posição Do presidente João Goulart Que eu entendo Que ele Também por ser muito jovem Era um homem Cheio de virtudes Mas Como eu Como todos nós Despreparados Para aquelas responsabilidades Ele vacilou Ele vacilou muito E se iludiu Com muitas Coisas Organizou Primeiro aqueles Gabinetes Ele queria Governar Quando não devia Quem tinha que governar Era o gabinete E vem o gabinete E cai o gabinete Sai o gabinete Ele levando Aquelas responsabilidades Se desgastando Mas veio o plebiscito Ele retomou Muita força E eu recordo Que uma vez Conversando com ele Ele me disse assim Olha Brizola Eu Eu me recuso A botar essa coroa Na minha cabeça São Nove milhões de votos Contra um milhão Digo certo Mas isto é uma É a vontade Do povo brasileiro Tem que ser implementada Porque senão Isso pode ter Uma péssima consequência É preciso que haja Um governo agora De grande dinamismo De grande Autenticidade Vamos caminhar Firmemente Para as reformas sociais Bom E as vacilações Compôs Um governo Um ministério Muito confuso Com o PSD Com também Alguma agenda UDN Um ministério Um ministério Confuso Que acabou Não definindo nada E foi se desgastando Foi se desgastando Sabe que um governo Logo Vai passando A se tornar Prisioneiro De muitas Influências E grupos De interesses Que se instaura Que se estabelece Como agora Vocês estão assistindo Dentro dos próprios palácios O nosso partido Fraco Ainda sem expressão E eu lutando Junto a ele Para convocar Uma convenção Assim como agora Estão lá Junto ao doutor Ulisses Eu queria uma convenção E o que nós temos Que fazer Porque as divergências Eram tão grandes Já entre nós Eu já havia deixado O governo do Rio Grande do Sul Concorrido para deputado federal Pelo Rio de Janeiro E finalmente achava Que nós devíamos Convocar uma convenção Do partido Digo Tu deves convocar Uma convenção Vamos fazer uma convenção E lá Você como dirigente Do partido E presidente da república Deve dizer Eu posso ir até aqui Eu não posso ir além Quem me quiser Forçar Para eu ir além Que passe para a oposição Digo Ao menos isto Define Uma situação E os sindicatos Como deu muito Combativos Enfim Um clima Muito inorgânico Na vida brasileira Enquanto isso O golpismo Andando Por toda a parte Eu havia Partido Dessa questão De que Por eu ter tido Uma atuação Pública Intensa Eu não posso ir Em 1961 Como não tive também Com o golpe de 55 Que quiseram impedir A posse do Juscelino E nem com o de 54 Que levaram o Getúlio Ao suicídio Que já tinham Destituído Do governo Getúlio Quando ele se suicidou Então isso foi um pretexto Tomaram a mim Como cabeça de turco Para poder se cobrir Mas na verdade Eu vivi Uma grande inquietação Porque estava havendo O desenvolvimento Da conspiração Eles nunca se conformaram Os mesmos Que golpearam o Getúlio Em 54 Os mesmos Que não quiseram Dar posse ao Juscelino Eleito em 55 Os mesmos Que deram o golpe Quiseram dar o golpe Em 61 Foram os mesmos Que estavam articulando O golpe Em 64 Estavam se vendo Na verdade As coisas se precipitaram Um governo já Sobre grande desgaste Porque o povo brasileiro É um povo insatisfeito Frustrado Tem tido muitas decepções Com os políticos Que muitas vezes Se tornam dissidentes Das elites Dirigentes Das classes dirigentes E vem fazer Política popular E mais com Quando acendem Se confundem No mínimo Se confundem E se desgastam E o povo se expõe Porque O prestigiou Se expõe Contra a repressão Então tem sido Isto assim A história do povo brasileiro Eu admitia que As tensões Iam realmente Se desencadear Em junho Mas o quadro Era de tal ordem Tais as interferências As mais estranhas Inclusive Dinheiro estrangeiro Houve interferência Aberta De organismos Estrangeiros Da própria Embaixada americana Porque Houve Nessa época Os Estados Unidos Vendia trigo Para nós E para o terceiro mundo Há 25 anos De prazo Não era? 25 anos de prazo E parte daquele dinheiro Aquilo era pago Em cruzeiros Verba que se recolhia Embaixada americana E nitidamente Aquilo tornou-se claro Aquela verba Eles aplicavam Milhões e milhões Para subsidiar Instituições Aqui Criou-se um organismo Para eleger deputados Chamado IBADE E organismo de Capadecer Organismo de pesquisa De estudos Eram todos Centros de conspiração Isso está ilucidado Hoje Amplamente De uma ampla literatura De investigação Tudo aquilo Sabíamos Mais ou menos Somente depois É que se ficou Tudo mais claro Foi quando Num determinado momento Um general Em Minas Gerais Já no Mourão Se insurgiu Já no Mourão Era uma pessoa Até de diálogo Conosco Temos que servir No Rio Grande do Sul Houve até Um caso Em que ele se mostrava Muito grato A mim De uma criança Um netinho dele Que morreu Vítima De um Não Em Santa Maria E eu E eu Mandei um avião Levá-lo Para Montevidéu Enfim Uma providência Que me Devia tomar Na hora Ele ficou Muito grato Era um homem Meio Sabe Não era uma pessoa Equilibrada No sentido De uma cabeça Bem assentada Ele Às vezes participava De uma roda Até conversando Política E ficava quieto Assim Como quem Estava ouvindo Com assentimento Até Então ele Irrompeu Em Minas Gerais Com mais Outros Chefes Militares O governador Magalhães Pinto Junto Num movimento Que eu até Tenho por ele Um certo respeito Por que? Era um levante Vamos dizer Como foi o de 32 São Paulo Embora o de 32 Fosse com razões Claras Frente a uma situação Evidente E o de Belo Horizonte Não deixava Descer Um movimento Que se rompia Contra um poder Maior Que era o governo Federal Avançou Até a juíza de fora Chegou até a Posta de Petrópolis O governo O governo federal Moventou Tropas Oficialmente Para enfrentar Os rebeldes Mas é de muito Desgaste A situação Do governo Mesmo Nas estruturas Militares E houve Ali Um certo Debilitamento Da resistência Do governo Até passagens De oficiais Para o outro lado E O que determinou O deslocamento Do presidente João Goulart Para Brasília E o colapso Daquelas forças Ali A aeronáutica Base aérea De Santa Cruz Estava fiel ao governo Que iria bombardear A situação No Rio Isso deteriorou Porque Faltou uma determinação A impressão Que eu adquiri Eu não estava no Rio Estava em Porto Alegre Dias antes Tinha estado No Rio de Janeiro Levei Por exemplo A responsável De muitos De movimentos De sargentos E Marinheiros No Rio E a verdade É que Rigorosamente Não tive Nenhuma Ligação Com esses movimentos Eu mantinha Até uma certa restrição Sempre que Se aproximavam De mim Tinha um contato Comigo Eu aconselhava Eles a procurarem Determinados oficiais Legalistas Que estavam Numa posição correta Comandos militares Para evitar O problema De quebra De hierarquia E Sentia que o quadro Do Rio Se deteriorava Muito Então eu Lá em Porto Alegre Me preparava Para embarcar Para o Rio de Janeiro Até me despedir Da minha mulher Estava quase na hora Do avião sair Assim pelas sete horas da noite Vários companheiros Aí no Rio Insistindo para mim Vir Que Para interferir Naquele quadro De indecisão E deterioração E eu estava Decidido a vir E eu acho Que se eu tivesse Vindo para o Rio de Janeiro Eu francamente Fora de pretensão Eu acho que O golpe de 64 Não teria se dado Como se deu Em toda franqueza Eu tinha Vamos ver Liga assim Tinha relações Influência Influências Que me permitiam Pelo menos Que essa Tropelia Contra os direitos Políticos Do povo brasileiro Os seus direitos Democráticos Não saísse assim Como saiu Então eu já Para sair para o aeroporto Fui me despedir De um grupo de oficiais Que estavam lá Tinha chegado lá Na minha casa E estavam assim Num gabinete Que uma biblioteca Possuía Ouvindo rádio Falava o presidente João Goulart Para os sargentos E eu me detigo ali um pouco Quando eu via O tom Do discurso Do presidente João Goulart Eu disse àqueles oficiais Digo 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 Acho que não é necessário O que eu fale Porque eles tinham ido lá Para insistir comigo Para que eu não viesse Para o Rio de Janeiro Que ficasse lá Porque ia haver uma mudança No comando do terceiro exército Naquela noite Lá chegava o general Ladário Já ia ser nomeado Para assumir o comando Do terceiro exército Naquela crise Porque o terceiro exército Estava praticamente sem comando E como havia uma conspiração Lá no sentido De impedir a posse dele Eles acharem importante Que eu estivesse lá Para esperá-lo Acompanhá-lo E ir com ele para lá Para o terceiro exército E eu digo Não, esse é um problema Que vocês resolvem aí Eu vou para o Rio de Janeiro Quando eu ouvi aquele discurso Tais os seus termos Que eu achei que o presidente João Goulart Estava firmíssimo Porque não há dúvida Que era um discurso Demasiadamente drástico Só uma autoridade Um presidente Que se encontra muito sólido E muito autorizado A fazer aquele tipo De manifestação Que de certa forma Afetava um pouco Aquele contexto Estrutural Nas Forças Armadas Se ele está fazendo isso É porque pode Então eu não vou Comuniquei o telefone Para o pessoal Lamentaram muito Olha, eu vou ficar Bem Eu acho que se eu tivesse Ido ao Rio de Janeiro Eu teria desencadeado Uma resistência Que eu francamente Esse golpe Pelo menos tomaria Um outro curso Porque a questão Se processou assim Eles empurraram a porta E a porta No máximo Ringiu um pouquinho Assim Abriram Não encontraram nada Ocuparam a peça Tinha outras duas portas Empurraram as outras duas portas Também Não encontraram resistência Nenhuma Foram ocupando E assim foram ocupando Toda a casa O presidente João Goulart Lutou até o fim Para que não houvesse Um tiro Isto Se confirmou Quando ele Depois se deslocou Do Rio Para Brasília De Brasília Se deslocou Para Porto Alegre Ele chegou lá Mais ou menos Pela 5 da manhã Daqueles dias E nós fizemos uma reunião Ali pelas 7 horas da manhã Na casa do comandante Terceiro Exército Aí o general Ladário Foi uma reunião Dramática Porque Ali permanecemos Durante uma hora e meia Numa confusão Aquilo Ali se encontravam Oito generais Então eu Tive um rápido diálogo Com O general Ladário Ele esteve de acordo Comigo E eu então Propus ao presidente Realizar uma reunião Dele Dos generais E eu Ele concordou Então Eu pedi logo A palavra E propus o seguinte Que Ele Sob a segurança De uma divisão Do Exército Da região Se deslocasse Para São Borja E que ele Naquele momento Nomeasse o Jaladário Ministro do Exército E eu pedia Que ele me nomeasse A mim Ministro da Justiça E que o general Ladário Tomaríamos todas as providências Para defender A legalidade Aí se levantou Um general Que tinha tido Um atrito Com o general Ladário De madrugada Quando esperávamos O presidente João Goulart Lá no depósito De carga da Vare Que estávamos lá Aguardando Porque esse general Tinha mantido Um diálogo Aqui com o general Costa e Silva Querendo aderir E o general Ladário Foi muito risco Com ele Então se levantou Aquele general Me lembro bem O nome dele Ele deu uma entrevista Na Cruzeiro Depois Da época Revista Cruzeiro Sobre esse momento ali Onde ele me acusava De comunista Ele disse Que não é comunista Mas ele tem Olho de jacaré Pele de jacaré Dito de jacaré Tem boca de jacaré Como ele disse Que não é jacaré Me acusava assim Então eu disse Numa atitude Presidente O senhor não concorde Com isto O general Ladário Militarmente Está tudo perdido O senhor não concorde Isso é uma loucura Enfim Nessa posição Aí o general Ladário Pediu para ele Ficar quieto E declarou o seguinte Uma das coisas Extraordinárias Que vivi Naqueles dias Foi conhecer este homem O general Ladário Que eu não conhecia Conhecia ali Naqueles dias Ele disse o seguinte Olha general Diz um general Do exército Que jura O cumprimento E defesa Da legalidade Mesmo com o risco Da sua vida Ele tem que defender A legalidade E não pactuar Com movimentos golpistas Como está acontecendo Com muitos colegas Agora lá Ele ficou assim Até o fim Esse assunto Em nada Se decidiu O terceiro exército Já estava um pouco Já estava em dificuldade Em algumas áreas Como aqui no Paraná Por exemplo Adesões ao golpe Mas lá Tinha uma situação Mais ou menos boa Mas não era o mesmo Entusiasmo Dos 61 Tudo era muito Diferente Tanto Junto A oficialidade Legalista Quanto Especialmente Ao povo E aos trabalhadores Estudantado Tudo muito Diferente Entusiasmo Não era o mesmo Quer dizer O governo Desgastou-se Perdeu-se Nas suas vacilações Também Entrou em negociações Com o fundo monetário Quer dizer Perdeu-se Perdeu-se O rumo Ocorreu uma situação Muito importante Naquele momento Quando surgiu Em Belo Horizonte Aquele surto Reberde Visando derrubar O governo federal Claro que A situação no Rio de Janeiro No país inteiro Mas especialmente No Rio de Janeiro E São Paulo Sensibilizou-se muito E começaram A tomada De posições Um era contra Outro era a favor Um era contra Outro era a favor E começaram A se abalar As estruturas Militares Parece que tudo Colaborava O ministro Do exército Era o general Jair Se encontrava No hospital Operado Então substituía Interinamente O ministro Um general jovem Recém promovido General de Brigada Chamado General Bom Tempo Quer dizer Era um jovem Perto daqueles Velhos E veteranos Generais Cheios de autoridade Que estavam lá No próprio palácio Da guerra No Rio de Janeiro Então diante Daquele quadro O general Costa e Silva Que estava Parece que Num determinado andar Superior Baixou Para o gabinete Do ministro do exército Se estabeleceu Para o dever Assumir o ministério E não encontrou Nenhuma resistência Porque Ele era um jovem General Que não tinha Nenhuma autoridade Para impedir Que o general Costa e Silva Assumisse Então Este Um homem Com aspirações políticas Ele era um homem Que Gostava Do diálogo Político Muito ferido Pelo que Aconteceu Em 61 A partir Daquele diálogo Comigo Depois Eu próprio Insisti Junto ao presidente João Goulart Que ele não podia Permanecer comandando O quarto exército E assim mesmo Levou meses Para tirá-lo E ele Ficou muito ferido Com isto Especialmente Um tal de Brizola Não queria nem ouvir Falar nem na sombra Desse cidadão Então assumiu Claro Também queria Sua revanche Nesse instante Processou-se Um outro golpe Dentro do golpe Os setores Internacionalizados Da economia Dos grupos Conspirativos Com alguns Militares Passaram a dirigir Aí Os acontecimentos Porque O grupo de Minas Não tinha nenhum Projeto político Eles arrancaram Assim E não tinham Nenhum projeto político Aqueles movimentos Sim possuíam Projeto político Então O general Mourão Chegou a Petrópolis Desceu a serra E foi ao ministério Chegou no ministério Parece que o general Costa de Silva Se fez que estava Dormindo E mandou dizer Para ele que Conduzisse a tropa Dele do Maracanã Diz que passou Até mandar Levar Coca-Cola Para a tropa E dessa forma Ele Passou a consolidar A sua presença No ministério Enquanto isto Essas Correntes Todas Lançaram A seguinte Consigna Eu me recordo Ainda que os órgãos Dos diários associados Da imprensa brasileira Inteira Manchetearam assim Todo o poder Ao exército Parecia aquela Consigna lá Da Rússia Todo o poder Ao sovietes Todo o poder Ao exército Eu no começo A esta altura Nós já estamos Um pouco Que Lá em Porto Alegre Quando João Goulart Decidiu não fazer nada E se retirou Para São Borja O general Ladário Tinha dito a ele O seguinte Diz Presidente Eu estou De acordo Com o que Propõe o governador Brizola Deputado Brizola Eu e ele Vamos tomar Todas as providências Eu posso armar Aqui 110 mil homens Civis Faço a limpeza Do comando Do terceiro exército E nós vamos proceder Em defesa Da legalidade Eu não tinha ideia Daquela situação Mas depois As coisas se confundiram O presidente Achou que Não devia haver Tramamento de sangue Porque recebeu Nesse momento Também A informação Sobre a presença Da esquadra americana Aqui nas costas Do país Então ele achou que Era um sacrifício Demasiado Depois examinando A situação Eu também achei Mais tarde Também cheguei A conclusão De que a causa Estava perdida E nós íamos Podíamos resistir Mas íamos resistir Para perder Sacrificando Muita gente Então talvez Tenha sido Uma decisão Feliz Naquela hora Final Antes não Como em 61 Tudo era muito Diferente Praticamente Não ia haver Luta armada Em 61 Era uma marcha Com o povo Junto Então O general Ladário Disse ao presidente Estou de acordo Com tudo isso Mas se vossa Excelência Der ordens Porque eu sou Um general legalista Se o presidente Da república Não me der ordens Eu não vou proceder Dessa forma Quando o presidente Decidiu Não resistir Então ele Pediu licença Ao presidente Para voltar Ao quartel General Se exonerar E pedir Substituição Ao ministro Foi o que fez Cessou a luta Lá em Porto Alegre E deu uma espécie De virada E começou a repressão Aí Clandestinidade E eu passei A observar Os acontecimentos Da clandestinidade Então aqui No Rio de Janeiro Quando surgiu Essa consigna Que eu já estava Me encontrava Clandestino Escondido Quando Lia aquela consigna No jornal Todo o poder É o exército Vejam que através Disso Eles consumavam Um golpe Com as tendências Com a natureza Do regime Militar Que se instituiu Vejam lá Primeiro O movimento De Minas Já estava terminado Porque foi um passeio De Belo Horizonte Até o Rio de Janeiro Que a rigor Se houvesse Atrás Um projeto Político Um programa Político Tinha o direito De chegar E ocupar O ministério da guerra Seria o general Mourão Que tinha que chegar E ocupar O ministério da guerra E até prender O general Costa e Silva Porque Era uma espécie De oportunismo Quem tinha feito A insurgência Para derrubar o governo Era o movimento Em Minas Mas não tinha Projeto político Não tinha ideias E acabou No Maracanã Aí se consolidou O general Costa e Silva E tudo mais Com esta consigna Todo o poder Ao exército Porque achava Que ia haver guerra civil Reação do outro lado E que tinha que dar Todo o poder Ao exército Tudo isso que eu disse Tem um fundamento histórico Em 1930 Quando as forças armadas As forças Provisórias Revolucionárias Do sul Subiram Que Chegaram em São Paulo Houve também Um golpe No Rio de Janeiro Do ministro do exército No presidente O Aston Luiz Foi destituído E formaram a junta E assumiram o governo E mandaram E mandaram Telegrafaram Para Mandaram Uma mensagem Às forças Revolucionárias Que se movimentavam Do sul E de Minas E que Em direção Ao Rio de Janeiro Que parassem Porque aquela junta Havia assumido O governo Para manter a ordem Do país Porque era uma situação Inaceitável Aquela Fraqueza do governo Do governo O governo Aston Luiz Permitindo aquela Insurreição E que A junta Sumia Para Manter a ordem Quer dizer Que se aquele movimento Parasse Diante Da mensagem Que recebeu Teria se Estabelecido Um regime Discricionário Uma ditadura Na mão Daquela junta E o movimento Teria acabado ali Como acabou De Minas Essa é a minha visão A visão que tem Agora O que fizeram Os Rebussado de 30 Disseram Saiam da frente Porque nós Não aceitamos A presença De junta Nenhuma Dizer Esse movimento É um movimento Renovador Que não Admite a presença De uma junta Militar Não Negociamos Com essa junta E continuaram E foram Até o Rio de Janeiro E lá Negaram Até a mão Para eles Desconheceram A junta O que podia Ter feito O movimento De Minas De Minas Que eu acho Que então Não teriam A natureza De uma ditadura Ideológica Como aconteceu Depois Quando Divulgaram Essa consigna Todo o poder É o exército Eu queria dizer isto Veja bem Que o exército Assumiria o poder Descricionário Levaram as caçações Aos atos Incontornáveis Não se podiam Voltar mais atrás E A partir daí Aquele governo Precisaria de apoio Apoio de quem? Da população? Estava chocada A população Mas precisava Um apoio Mais forte Sustentação Frente a uma Ameaça De uma reação Pela força Precisava De apoio Reconhecimento Internacional Então Aí aqueles grupos Internacionalizados Ali Onde estava O senhor Roberto Campos Embaixador americano Passaram a ter Muita força Porque Eles é que Podiam trazer Divisas Tudo que O novo governo Necessitaria Em matéria De segurança Recursos Reconhecimento Internacional Aí passou Então A adquirir O conteúdo Que adquiriu O movimento Que Se prevalecesse O de Minas No meu modo de ver Seria simplesmente Um movimento De uma certa Um intervencionismo Diríamos De natureza Conservadora No econômico Liberal No sentido Político Contra um governo Que ameaçava Fazer reformas Sociais E que podia Eventualmente Desencadear Derivar Para um movimento Para uma atitude Mais autoritária Então Essa é a natureza Para mim Do movimento De Minas Eu nunca vi Um estudo Sobre isso Até hoje Desde que voltei Nunca vi Um estudo De um grupo Universitário De um grupo De pesquisadores Sobre a natureza Do movimento Em Minas Aí Definiu-se A política Econômica E toda a natureza Do regime Autoritário Uma política Econômica De facilidades Ao capital Estrangeiro De abertura Para o capital Estrangeiro Da solução Daqueles impasses Que tinham ocorrido Havia dois grandes Impasses Em causa Naquele momento Que era O processo De desapropriação Da Bond & Share Da American Foreign Power Que começou lá No Rio Grande do Sul Casualmente comigo Então foi crescendo Depois O governo de São Paulo Encampou A Zinha de Peixoto E assim foi Lá A moda Tomou conta Do país E deu um processo Enorme Uma Uma discussão Que foi paralisante Para as relações Econômicas Com os Estados Unidos Bom E depois O processo De desapropriação Da ITT Que foi A companhia telefônica Do Rio Grande do Sul E não quer dizer Que eu tivesse Promovido essa desapropriação Só porque era americano Porque era por desapropriar Não Eu até não Tinha essa consciência Quando tomei Aquela iniciativa Eu queria resolver O interesse público Aquela gente Não tinha maneira De se entender Queriam 50 anos De concessão Eram Praticamente Donos da tarifa Era uma situação Intolerável Para nós Uma usina velha E nós A construir pequenas usinas Hidroelétricas No interior Para dar energia A eles Distribuírem No filé mignon No consumo Aplicamos a legislação Brasileira E aplicando a lei Rigorosamente Nós devíamos pagar Um cruzeiro Por tudo aquilo Depositamos em juízo O juízo deu Reconheceu nossas razões E nós ocupamos a empresa Depois começaram a jogar Outros fatores E assim também foi Com a Aetiti A poderosa Aetiti Que derrubou a Linde lá A Aetiti Também Chegamos a realizar Bons entendimentos Vieram diretores De Nova York Vinham Andavam Vinham Finalmente Chefeado por um senhor Muito simpático O senhor Mr. Neylor Muito simpático Muito agradável Até viajou comigo Para o interior do estado Devei-lhe a passear Excelente homem Chegamos a um acordo De fazer uma companhia mista A Aetiti Ficava com 25% Nós com os outros 25% E 50% dos usuários Comprava o telefone Tinha ações Fechamos Assinamos Cartas de compromisso A questão ficou Num acervo Combinamos Um juízo arbitral Eu convidei até Um adversário Meu Que foi meu diretor Na escola de engenharia Sou a Lessenia de Farias Eles mandaram daqui De São Paulo Um engenheiro ilustre Os dois se entenderam Nem precisavam ter um terceiro E o acervo Foi esclarecido Passou um mês Passou dois Passou três Passou quatro E nada Mandei ver na companhia Tinha mudado o gerente Lá em Porto Alegre Outro americano Chamei Ah, o governador Nós Quero reiterar Nós queremos colaborar Queremos colaborar Mas e E nada Eles disseram Sim, mas a companhia Não aprovou Na assembleia Os entendimentos Aqui Digo E o Mr. Nailor Ah, o Mr. Nailor Ele foi despedido Da companhia Ele disse Está bem Até logo Então Dali uma semana Chegou uma delegação Disseram a mesma coisa Eu digo Bem E essas cartas Esse compromisso Todos Não vale nada Esses meses Dois anos De negociação É, mas nós queremos Colaborar Ah, governador Digo bem Então agora Só através do procurador Judicial Eles vão colaborar Não queremos mais Entendimentos E tratei De por execução Um processo De expropriação De acordo com a lei Normalmente Fizemos o depósito Do que correspondia E o juiz Nos emitiu Na posse Bom, aí Aí sim Até o Kennedy O John Kennedy Com aquela grandeza Chegou a dar uma entrevista Na entrevista coletiva Na Casa Branca Chegou a dizer assim Diante de uma pergunta De um jornalista Estava expropriando Empresa americana Aqui Ele disse É, esse governador Brizola É um inimigo Dos Estados Unidos Bem assim Me citou nominalmente Diz que era A Etiti Era das viúvas Nos Estados Unidos Que tinha as ações Que aquilo Era um incêndio Bom Terrível O que o Estadão Por exemplo Dizia de mim Eu era um filho De Castro Não sei o que Porque aquilo Imaginem vocês O que dizia Prensa Me deformava Não conhecia ninguém Vivia mais No Rio Grande do Sul Muito ruim E Depois isso se formou Enorme Num processo também Porque já desapropriaram Os governos do Rio São Paulo Também desapropriaram A Light E aí já começou O negócio E cresceu Graças a Deus São dois setores Que estão aí Grandiosos Na vida brasileira Nem a ditadura Conseguiu Deixar de se encantar Se encantar A ditadura Até se encantou Com os dois setores Que é o setor Da Eletrobras Que depois nasceu A Eletrobras De tudo isso aí Foi por isso Que nasceu A Eletrobras Ali A Eletrobras E depois Todo o sistema De comunicações Telefônicas No Brasil Da Embratel Também nasceu ali O projeto Da Embratel Foi elaborado ali Naquele momento Eu acho Que o regime Até Atuou Nos dois setores Perfeitamente E é um orgulho Da vida brasileira Esses dois setores Da Eletrobras E das comunicações Telefônicas O Brasil É um dos países Que tem melhores Comunicações telefônicas Qualquer lugar A gente está ligando Para qualquer parte Do mundo E pode crer Nasceu ali Porque nós No meio Daquela varafunda Daquelas empresas A Ititi De um lado Light De outro American Foreign Power De outro Com energia Com telefone Com isso aqui Nós jamais Saímos Daquele caos Então me sinto feliz Por essa contribuição Que dei a esse respeito Vejam Que Eu vivi Intensamente Aquele período Fiz o que pude A minha inquietação Foi muito grande Lutava por reformas A deturpação Em torno Dos meus pronunciamentos Das minhas declarações Era muito grande Ora diziam Que eu queria Fechar o congresso Ora diziam Que eu Queria fazer Tudo na marra Enfim Eu não tinha Nem possibilidade Nem conhecia Esse mundo Do Rio São Paulo Nem tinha ligações Capazes de poder Fazer uma carta Colocar Não tinha E Levei essas culpas Eu não quero me isentar Absolutamente É bem provável Que eu tenha até Carregado Na minha linguagem Que eu tenha Me expressado Inconvenientemente Em muitas situações Era muito jovem Não se acumula Experiência Para viver A conhecimento De tanta Complexidade Então Dimensão Assim Sem avançar Um pouco Na idade E Mas Eu quero Vos dizer O seguinte Admitamos Que tenha Ocorrido Erros Da minha parte Os meus erros Os meus erros Não Foram E não Poderiam Ter sido Mais que um Nada Frente Ao erro Monstruoso De todos eles De impor Ao país Este regime Por anos E anos Durou mais Essa ditadura Que A ditadura De Hitler Então não há Termos de comparação Agora Uma ou duas Reflexões Sobre este Período Da história Como vocês sabem O século passado Foi um período Da chamada Monarquia brasileira Que se caracterizou Por um modelo Econômico A monarquia Era um regime De natureza Autoritária Havia aquele Simulacro De democracia Através do Parlamentarismo Mas não havia Nem voto Praticamente Era um regime Autocrático E autoritário Que dava Cobertura Ao modelo Econômico Baseado Na exploração Humana Que era Escravatura O Brasil Era controlado Por uma Subnobreza Em torno Daquela Corte Que finalmente Tornando-se Aquele modelo Econômico Inviável Porque o Brasil Não tinha mais condições De sustentar A escravatura Perante o mundo Não era tanto Pela força Da reação Interna Claro Os escravos Fugiam Formavam quilombos Aqui e ali Mas vocês já imaginaram O quanto era difícil Para eles fugirem Tinha que fazer fogo Em algum lugar E lá surgia a fumaça E eles eram logo Atacados Para onde Se metiam No fim Do mundo Até hoje Nós encontramos Camponeses Negros Até hoje Metidos Na floresta Fugitivos Daquela situação Os movimentos Existiam Porque quase não havia Opinião pública Naquele tempo Mas era o mundo O ambiente Internacional Hostil Como hoje O mundo É hostil A África do Sul Era insustentável Pelo país Manter a escravatura E ocorre Que derrubando A escravatura Caiu o modelo Econômico Era como derrubar O pé De uma mesa De quatro Patas E foi o que aconteceu Mas as oligarquias Brasileiras Aquela nobreza E toda uma aristocracia Rural Adicta Aquela corte Beneficiada Por ela Que era um modelo Econômico Que abrangia Toda a classe Dirigente Aos próprios Chefes militares Lhe davam Títulos de nobreza O general O movimento O movimento republicano Foi uma mensagem Que surgiu daqui De São Paulo Esta mensagem Que o povo paulista Deve nestes tempos Ao povo brasileiro Pode ser vista Há um século atrás Na mensagem republicana O grande manifesto Que Estruturou o movimento Republicano Nasceu em Itu E o O grande Centro De difusão Das ideias republicanas Era a faculdade De direito de São Paulo As arcadas Ali é que vinham Os jovens De toda parte Estudaram E ali assimilavam As ideias republicanas Os jornalzinhos Daqueles estudantes São as coisas Mais admiráveis Se vocês puderem Estudantes de Campinas Mandem conseguir Uma coleção Daqueles pequenos Jornais de estudantes Vocês vão Ver ali Como é que Se forma Se forja Uma geração Que Tem o destino De mudar as coisas É incrível Verificar Que jovens De 16 anos De 15 De 16 anos Escrevessem o que está ali Quase que inconcebível No dia de hoje Eram dois Que polemizavam Depois Acabaram se fundindo E ficou A república Essas coleções Devem existir Devem existir Aí Então vejam Em 89 Em 88 Caiu A escravatura Em 89 Caiu o regime Eu vejo Eu vejo Muita semelhança Naqueles tempos Com os tempos De hoje Porque A república Representou Um alargamento Da classe Dirigente Eliminaram Uma parte Daquela nobreza Embora Embora O grosso Dessa Casta Tenha se Entrosado Nas Camadas Dirigentes Do período Republicano E assim Foi para Constituinte Conhece-se Exclamações De republicanos Autênticos Indignadas Contra as Votações Majoritárias De elementos Que serviram A monarquia Escravocratas Derrotando Os republicanos Na Constituinte De 91 Alargou-se Um pouco A classe Dirigente E foram Até Num certo Período Quem Controlava Este país Nessa época Qual é a natureza Desta classe Claro Não era apenas Ela Mas essencialmente Ela Uma espécie De aristocracia Rural Que primeiro Mandava estudar Os filhos Como a nobreza Em Portugal Mandava estudar Os filhos Em Paris Em Londres Criou-se Esse juridicismo Que no fundo Era uma força Para a classe Dirigente Dificultar as coisas Para a população Tornou-se tudo Muito difícil Para o povo Brasileiro Frente Ao Estado Burocrata Complicado Desde a propriedade De uma terra E assim por diante Houve uma espécie De um acordo Entre a aristocracia Rural Uma espécie De convivência E o empresariado Capitalista Que se desenvolvia E isto Desembocou Em 64 Com todas Aquelas questões Numa visão Global Assim foi esta Acho que O movimento Quer dizer A ditadura Que se exauriu Aparentemente Há dois ou três anos Foi uma espécie De ditadura Capitalista E empresarial Como aliures Dizem A ditadura Do proletariado Através Dessa ditadura Implantou-se Consolidou-se Aprofundou-se Um modelo econômico De natureza Internacionalizante Substancialmente Colonial Sobre o nosso país Eu acho Que a rigor Houve uma 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 Deterioração Até na Ideia De que Aqui Se desenvolveria O período Capitalista Empresarial Acho Que houve Uma Deterioração A esse respeito Acho que No Brasil Não há capitalismo Essa é a minha Conclusão Resultado Das minhas Reflexões Olhando Conhecendo O mundo Eu acho Que aqui Há um regime De natureza Colonial Que utiliza As técnicas Do capitalismo Para ser Mais eficaz É possível Que eu não assista Eu tenho esperança Que sim Ainda mais Se os brisolas Dizem bastante Mas vocês vão ver E vão olhar Para trás E vão ficar Profundamente Admirados Como é que Nós Os da minha Geração E de relações Anteriores Puderam Admitir A existência Desse sistema Colonial Sobre nós Quem não vê Que esta inflação Toda que está aí Tem a sua origem A sua causa Nas perdas Internacionais Quem não vê Eles próprios Todos sabem A imprensa Brasileira Toda sabem Mas faz Como avestruz Demonstra Que não sabe Se faz Que não sabe Ou faz Como avestruz Esconde a cabeça E deixa o corpo De fora Pergunte ao prefeito Se ele tem dinheiro Pergunte aos municípios Todos se tem dinheiro Pergunte aos estados Se tem dinheiro A própria União Para ter dinheiro Emite Pergunte ao empresariado Regra geral Do empresariado brasileiro Principalmente o pequeno E o médio Reservado alguns setores Algum filé mignon Que tem por aí Ou alguma Influência Muito poderosa Junta ao poder Como é o caso Por exemplo Da Rede Globo Sempre tem dinheiro Porque lá tem bons negócios Tem tudo isso aí Entendeu Agora Empresariado brasileiro Em regra Não pode investir Põe o empresariado Prefeitos Governadores De cabeça para baixo Vês que cai dinheiro Não cai Tudo que nos falta aqui Vai embora Eu incito a vocês Fazer uns estudos comparativos Do Brasil Com a Austrália Como é que é possível A vida na Austrália Um país naquela distância 200 anos mais jovens Que nós Que só produz coisas primárias Como é Produção primária Trigo Carne Lã Couro Sapato Madeira Minério de ferro Carvão Exporta até mais do que nós Como é que lá Uma balconista Uma jovem Que trabalha Numa casa Numa loja Ganha 800 dólares Como é que um pio Rural Ou de uma obra Sem nenhuma especialidade Ganha 800 dólares Como é que não há desemprego Lá Nenhum Importa Mão de obra Especializada De muitos países Que vão lá fazer Seu pé de meia Como é o caso do Uruguai Talvez milhares de jovens Vão para lá Fazer seu pé de meia E voltam depois Como é isto Como é que lá Tem uma renda per capita A população Quase igual à americana Como é que o poder público Tem dinheiro As prefeituras Tem dinheiro Os estados Tem dinheiro A administração pública Tem dinheiro E por isso Não falta água Não falta habitação Não falta rua asfaltada Não há barraco Não há favela Como é isto Não há inflação Há anos Não é de hoje Não, não deram um choque Ou passaram lá Um plano Dessa natureza Do cruzado E de repente Parou a inflação Não Há anos Há 5, a 10, a 15, a 20 anos Que não tem inflação Então eu digo o seguinte Como é isto Elucidem essa situação Eu não sei Não sou economista O meu bom senso Me causa indignação Agora Uma conclusão Eu chego Algo de podre Tem aqui neste terreno Da Dinamarca País como o nosso Desculpem Professor Olha Eu vivi tantos Esses acontecimentos Que vocês me perdoem Mas eu não podia falar Jamais menos do que falei Não tinha jeito Obrigado Muito bem Eu, Sola Peço desculpas De ter Mandado um bilhetinho Com o senhor No meio da sua exposição Muito bem Mas é em função Do número de perguntas Que chega à mesa E também Justamente Da importância Do seu pronunciamento Então eu queria Passar a palavra Ao professor Paulo Renato Que vai fazer a primeira pergunta Depois nós vamos fazer Algumas perguntas Das que têm colocadas Por escrito E das pessoas Que se inscreverem aqui Eu 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 Movimento de guerrilha Que surgiram depois Porque a partir de um certo momento Nós Decidimos Todo aquele grupo De companheiros Que estava lá A parar Alguns Não se conformaram E tiveram De mim A seguinte Posição Eu entendo que Não devemos prosseguir Porque isto chama Sacrifício inútil Temos que deixar O tempo passar Este regime Vai se desgastar A realidade social Do nosso país Vai tomar Outras Feições E temos que Deixar que o tempo Faça a sua obra Digo eu De minha parte Vou trabalhar Vou me recuperar Meu estado emocional Eu me sentia Muito ofendido Porque Eu não tinha feito nada Minha consciência Não me acusou De nada Rigorosamente Procederia exatamente Como eu procedi sempre Se eu tivesse que proceder E fazer tudo de novo Que eu fiz Em 1964 Eu faria Só faria com mais inteligência Com mais Capacidade Minha consciência Não me acusava De nada Eu me sentia Profundamente Injustiçado Humilhado Ofendido De ser excluído Do meu país Atirado Como se fosse Um saco de batatas Aí para o estrangeiro Como se fosse Uma pátria Então eu me sentia Muito revoltado Eu lhe digo A minha indignação Era até Era muito mais emocional Do que ideológica Não compreendia Como é que as forças armadas Tinham feito isso comigo Não entendia Tanto que eu nem pensava Que o golpe vinha Ponto que naqueles dias Eu ia tomar o avião Para Brasília Para ir denunciar O que haviam feito O presidente João Goulart Está na minha ingenuidade Mas bem Alguns companheiros Acharam que deviam prosseguir Eu digo bem Vocês têm a minha solidariedade Eu vou me retirar Vou trabalhar Vou aplicar Uma espécie de laboroterapia E fui para o campo Digo eu vou para o campo Quero isolamento E praticamente Eu fiquei vivendo No interior do Uruguai Dez anos Lá era uma Não era uma grande fazenda Era uma propriedade De 1500 hectares Tinha uma boa casa Mas não tinha luz Nem aquecimento Nem telefone E nem estrada E lá permanecemos Minha mulher me acompanhou E eu passei A ler o que podia ler Mas essencialmente Trabalhar fisicamente Isso me fez muito bem E lá Naqueles invernos duros 4, 5 graus Abaixo de zero Às vezes eu lia Naqueles jornalistas uruguais Porque o Ville Brande Não sei o que E tal Esse Ville Brande Esse é um tipo interessante O Carter lá Com a bíblia na mão Não sei o que tem Aqueles valores morais Nos Estados Unidos Não sei o que Diga esse Carter Tipo interessante Uma reunião em Caracas Lá Vem o Ville Brande Mário Soares Não sei o que tem Revolução em Portugal Eu digo Mário Soares Portugal Vi Sei aqui Quando chegou Um certo momento Me expulsaram do Uruguai Eu não tinha Para onde ir Carta no governo Direitos humanos Eu vou testar Quero ver se isso é verdade Acabaram me aceitando Nos Estados Unidos Dê essa volta Na Europa Voltei Vim Se deu essa Eu tive Algumas horas De vida pública No país Depois esse quarto de hora No Rio de Janeiro Governador De repente Realiza lá uma reunião Da Internacional Socialista Com toda aquela gente No Rio de Janeiro Consegui dar essa volta E dali em pouco Até veio o Carter Passear Ótimo Então Consegui dar essa volta Partindo de lá Antes de morrer Jumar Nós nos reconciliamos Foi um momento Entendeu assim Casual Ele queria falar Com a Neusa Minha mulher E chovia muito Eu até disse para ele Não, pede a ele que vem Eu até vou sair Tem uma volta que dá Mas eu fui Ele se tardou Voltei Fui assistindo a televisão Até uma partida Do Brasil com o Chile Que o Uruguai transmitia Pouco que ele chegou Conversaram lá Chegou um grupo daqui Do Rio Grande do Sul E viram aquilo Eu assistindo televisão E ele lá na frente Conversando com a Neusa Bom, criou essa situação Emocional E nós Já havíamos esquecido Nossas diferenças Nos reconciliamos Aí ficamos nós Ali Ele embarcava para Paris Ficamos durante quatro horas Conversando Ali Ele deitado assim No sofá Tomando um uísque E eu sentado Conversando Sabe, o gaúcho Se reconcilia Se acusando Não Tu é que eu fizesse isso Você é que fez aquilo Então É uma história Fazendo barulho Foi a última conversa Que eu tive com ele Ele foi para Paris Voltou Nós não estávamos lá Viajou para a Argentina E morreu Então eu procuro Reconstruir aquela conversa Uma das coisas Que o João Goulart me disse Sabe o que foi? O reitor Seguinte Perca a tua esperança Brizola Jamais voltaremos Pelas mãos do PMDB MDB não Digo Como Já Mas eu Nossa oposição Nós temos Eles ocuparam Os nossos espaços E não vão permitir A nossa volta Digo Essa é uma injustiça Que o senhor está dizendo Não é Tu vai ver Nós podemos voltar Pela mão de algum arenoso Desses aí Podemos voltar Para algum milico Mas Pelas mãos do PMDB Jamais Claro Eu guardei aquilo E passei a observar Os acontecimentos Obrigado E a Frente Ampla A Frente Ampla O senhor Betão Me pergunta Sobre a Frente Ampla A Frente Ampla Foi um fato Que se deu Já Havia O completo Distanciamento Entre Até nos hostilizavam Bastante As posições E Eu desde o Começo Passei a Desconfiar Daquela Iniciativa Pelo seguinte O Juscelino Caçado O João Goulart Caçado E o Lacerda No uso dos seus direitos políticos Eu digo Bem Só pode ser uma manobra Lacerda Ou com a cobertura Da ditadura Própria Que quer fazer Com que Os dois Acabem Empurrando O carro Do Lacerda Ou então A esperteza Dele próprio Uma manobra Política Do próprio Lacerda Para se utilizar Da força Dos dois Consultamos Algumas pessoas Aqui no Rio de Janeiro Pelo Brasil E sentimos Na maioria delas Como por exemplo É o caso Do Lutero Vargas Muito contra Então eu segui um pouco A minha inspiração Foi uma atitude Política Que Uma iniciativa Que tomei Na hora que eles Firmaram aquele acordo Eu expedí uma nota Discordando Da frente ampla Porque achava Um movimento Feito Numa base De muita Inautenticidade Para poder dar certo E foi por isso Que discordei Muito bem Vou passar Para o professor Plínio Em seguida Uma pergunta do plenário Depois eu vou tentar Destrinchar aqui Isso aqui Na sua exposição Governador O senhor se referiu Principalmente A sua experiência Como governador Do Rio Grande do Sul No movimento Da legalidade Quando da renúncia Do presidente Jânio Quadros E Ficou um pouco Menos Esclarecida A sua atuação Como deputado Federal O senhor se referiu De passagem A sua insistência Na convocação De uma convenção Do PTB Em que Nas suas palavras Poderiam ficar claras As posições Do presidente Da república E presidente do partido E poderia ficar E poderia ficar clara A oposição Daqueles que Queriam ir Além daquele ponto Até onde o presidente Achava que podia ir Eu creio que o senhor Se alinhava entre os que iam além E creio que a sua prática política Da época Mostrava isso claramente Provavelmente Em parte Por causa da sua prática Muito mais radical Do que a da grande maioria Dos políticos Do PTB E principalmente Do seu discurso Também muito mais radical Que o senhor Tem sido Acusado A meu ver Injustamente De ter sido Causador Do golpe de 64 E foi aliás Por isso Por esse lado Que o senhor começou Então eu gostaria De perguntar Qual era O projeto político Que Mais ou menos Fundava Esta prática Tão radical E esse discurso Tão radical E que tipo De cálculo estratégico O senhor fazia Que a meu ver Dificilmente Poderia deixar De incluir A perspectiva De um golpe Militar De direita Como acabou acontecendo Perfeito Ao lado Das minhas Das funções executivas Para as quais Fui eleito Tive ensejo De Exercer Alguns anos Mandatos Primeiro Dois mandatos De deputado Estadual Primeiro Constituinte E outro Mandato Normal E E passei Algum tempo Na Câmara Federal Primeiro Uma passagem curta De um ano Em pouco No ano De 1955 Deixei Esse mandato Para ser Prefeito Porto Alegre Depois Governador Quando terminei O meu mandato De governador Concorri Pelo estado Da Guanabara Que era o Rio de Janeiro A Câmara Federal Isso foi Em 62 Então eu tive Ensejo De Desempenhar Durante um ano O mandato De deputado Federal Eu fui Muito crítico Do congresso Mas logo Deturpavam Quando eu Dizia Nosso congresso Parece mais um clube Um clube De amabilidades Vossa excelência Para cá Vossa excelência Para lá E nada De decisões Existiam 200 Projetos De reforma Agrária Engavetados Lá Fiz intervenções Sempre muito Candentes Nesse sentido E Apresentei projetos Iniciativas Até hoje Ninguém Levantou Por exemplo Uma questão Que Eu vou fazendo Porque é verdade Tudo aquilo Que é verdade Tem força Nada tem força Maior do que a verdade Eu não sei Mas eu acho Que a ditadura Copiou um projeto Que eu apresentei Naquela época Danosíssimo Como a ditadura Adotou Mas os princípios Estavam lá No meu projeto Eu apresentei Uma espécie De curso De prazo Uma emenda Constitucional Não foi aprovada É claro Eu queria o seguinte Para evitar Que engavetassem As maiorias Conservadoras Porque era um Congresso Extremamente Conservador E direitista Então Engavetavam Os projetos Simplesmente Então Eu apresentei Um projeto Criando Um instituto Esse do De curso E prazo Que eu acho Que a ditadura Ou pelo menos Os grupos Que preparavam Um projeto De governo Para os militares Deve ter Adotado Essa minha iniciativa E assim foi Participei De muitas Comissões Caminhei Por esse país Como deputado Fui crítico Do congresso Mas Jamais Preconizei O seu fechamento Como chegavam A dizer Que A deturpação Na imprensa Naquela época Era algo Que hoje Até não conhecemos A imprensa Brasileira Hoje Está muito mais Mais acessível Até Do que era Naquela época Porque Foi de uma Ferocidade De um Facciosismo Talo Radicalismo Que as coisas Se desenvolviam Nós jogávamos Essencialmente Com o destino Do governo João Goulart Dizer que Quando preconizámos A convenção Era para poder Ver se Enquadrávamos Enquadrávamos O governo Em uma linha Que se transformou Em uma coisa Inorgânica Vacilante Insistia Em algumas questões Mas às vezes De uma forma Inconsequente Inconsequente Quando eu Muitas vezes Questionava O presidente João Goulart Argumentando Que ele não Podia realizar Aquele programa Transformador Com gente De direita E ele dizia Não Mas isso é Uma boa técnica Fazer política De esquerda Com gente De direita Eu digo Bom Não sei O que pode dar Mas houve um momento Por exemplo Em que Havia um órgão Correspondente Ao INCRA Onde nós tínhamos Uma grande personalidade Que era Um jurista Gaúcho Doutor Caruso Homem excelente Íntegro Trabalhava Seriamente E o governo João Goulart Nomeou Para o Conselho Do INCRA Da SUPRA Que finalmente É a que Aprovava As decisões Todo um grupo De latifundiários Conservadores Reacionários Que não Aprovavam Nada Quer dizer Anulava Todo aquele esforço Quer dizer Quase que Um filme Repetido Como esse Que passam A assistir Agora Então nós Todos que Dentro do PDT E de movimentos Que se organizavam Como era o movimento Imobilização Popular Esse movimento Editava um pequeno Jornal chamado Panfleto O Panfleto Chegou a tirar 400 mil exemplares Editou-se Apenas sete números Eu Claro Isso foi tudo Desmantelado Pelo golpe Empastelada A sede do jornal Queimaram tudo Mas depois que eu voltei Andando por aí De vez em quando Vinha um companheiro E me entregava Uma pastinha Com uma coleção Amarelinha Daqueles jornais De presente Panfleto E eu tenho lido Aquilo tudo Que escrevi Naquela época E francamente Porque eu escrevi Um artigo Em cada número Francamente Sabe que eu Escreveria aquilo Hoje Sem alterar nada Então acontece Que toda a nossa Inquietação Professor Vinha Dessa preocupação Nós queríamos Enquadrar o governo João Goulart Numa linha Mais coerente E achávamos Que o João Goulart Estava Com boa fé Que necessitávamos Mobilizar mais A população Para influir Junto a ele E é claro Que As intenções Profundas Do próprio João Goulart Posso eu Fazer conjeturas Algumas delas Conheci Apoiei Umas Objetei Outras Mas No fundo Ele Era uma Alma Angustiada Num Período Muito complexo Na nossa História E Sem Ter ainda As condições Pessoais Para poder Sobrenadar Naquele ambiente Nós éramos Jovens demais Muito bem Pergunta então Do nosso amigo Ali do plenário Senhor Leonel Brizola Em virtude De uma campanha Que eu tenho observado Nos meios de comunicação Segundo eles Dizem que o senhor É candidato A presidente Da república Quais são Quais são Quais são As suas As suas perspectivas De projeto De lei Que venha Beneficiar Nós brasileiros Quais são As suas Perspectivas De governo Vamos dizer assim Quais são As coisas boas Que o senhor Poderá trazer Para este povo Brasileiro Que estão aqui À espera De um líder Brasileiro Muito obrigado Muito bem Eu gostaria de dizer o seguinte No início Eu falei um pouco Do que De como pretendo Empregar O meu tempo E as minhas energias Nesses últimos anos De vida ativa Posso ter A rigor Nós não sabemos O que vai acontecer No nosso país Não Temos ainda data Para as eleições Não sabemos ainda Quando será Essa data Ou para que Funções Poderão ocorrer Eleições Vocês todos Estão Aí Vendo Essas notícias Sobre as tendências Na constituinte E de parte Do próprio Presidente Sarney Doutor Ulisses De instituir Um regime Parlamentarista Um parlamentarismo Meio exótico Um regime De duas Cabeças Híbrido Então Eu não sei Se a eleição É para o primeiro Ministro Se a eleição É para o presidente Porque no regime Parlamentar A rigor O presidente Não deve ser eleito Diretamente O regime Parlamentarista Tem a sua natureza Própria O poder moderador Pertence ao rei Originalmente Quando não é o rei Há um presidente Esse presidente Não deve ser eleito Diretamente Porque se não Ele vai ter que Assumir compromissos Para que Que a população Vai eleger Uma pessoa Que não governa Que não administra Só para estar lá Pensa que ele vai Poder fazer alguma coisa Não vai Porque Que ele é apenas O chefe de estado Ele é como a rainha Da Inglaterra Reina Mas não governa Quem governa O primeiro ministro É mas ele que escolhe O primeiro ministro Não, não escolhe Quem escolhe É o congresso Que ele não pode escolher Qualquer um Da sua preferência Porque senão O congresso não aprova Ele vai escolher Alguém que ele já Mandou sondar Que vai ter a maioria No congresso Então a decisão É do congresso Não é dele O governo É congressual Parlamentarismo Eles querem fazer Aí uma mistura Porque os militares Não querem Essa história De derrubar Gabinete Já tiveram Essa experiência Até eu participei De uma derrubada De um gabinete Foi para instituir Para que viesse O plebiscito E caiu O ministro do exército Também Foi um trauma Então acontece Que eles não querem Esse voto De desconfiança Para eles Então O parlamentarismo Estranho Tem ministros Que estáveis Ministros Instáveis Ministros de primeira Classe Ministros de segunda Classe Quer dizer Buscam Construir Um regime Para evitar As eleições diretas Então o problema É ainda Distante Embora Se constitua Numa necessidade Imprescindível Eu francamente Eu sustento O seguinte ponto de vista Eu acho Que a atual Constituinte Não tem Legitimidade Para instituir O parlamentarismo É uma Bruta afirmação Vão explorar Mas vejam O que eu estou afirmando Não tem Legitimidade Para instituir O parlamentarismo Pelo menos Nesta fase Próxima Até que Se esgote O conteúdo A substância Que Inspirou Essa Constituinte Seria o mesmo Que os Convencionais De Filadélfia Os Constituintes Americanos Lá Deliberassem Que as Colônias Devessem Voltar Ao domínio Da Inglaterra O poder Dos constituintes Jamais Poderia Chegar Até aí Não teriam Legitimidade Para essa Decisão Embora Teoricamente Sim Por que Saiu Recém Da luta Pela Independência Nem Sequer Os Colonialistas Puderam Concorrer Estavam Com Direitos Políticos Caçados Nenhum Colonialista Podia Concorrer Às eleições Para a Constituinte De Filadélfia Que se reunia Em Filadélfia Que fez A Constituição Americana Porque É claro Aí O espírito Daquele Momento Histórico Era da Independência A Constituição Só podia Ser Independentista Jamais Colonialista Essa Constituinte De agora Nasceu De que? E de onde? Nasceu do movimento Por eleições Diretas E aquela Campanha Tinha um Conteúdo Tinha uma Substância Essencialmente Presidencialista Toda A campanha Foi realizada Em torno De uma Reivindicatória De eleições Diretas Para presidente Jamais Se falou Naquela Campanha Parlamentarismo Então A legitimidade Está Em que Esta Constituinte Tem Limitações No sentido De instituir Um regime Presidencialista Esgotada Essa fase Perfeitamente Podemos mudar Mas a Verdade É que Ela Nasceu Daquela Campanha E aquela Campanha Teve este Conteúdo Essencialmente Do voto Direto Da população Para um Presidente Que governasse Esta É a minha Visão Agora Quanto a ser Candidato Eu com toda Franqueza Ainda que A genialidade Posso não acreditar De vocês Eu não Trabalho E nem Construo Esse projeto É verdade Porque seria Cinismo Com toda Franqueza Eu não Corro Atrás Desse Bonde Pois é Mas o que Eu vou fazer Eu estou Dizendo aquilo Que é verdade Que está aqui Dentro de mim Agora Eu quero dizer O seguinte Que eu nem Por isso Vou me sentir Frustrado Não vou me sentir Frustrado De não ser Candidato Amanhã Isto é que É preciso Que fique Bem Esclarecido No meu Pensamento Eu não estou Correndo Atrás desse Bonde E nem Quer dizer Também Que amanhã Eu correndo Essa necessidade Eu não venho A ser candidato Posso Quem sabe É a verdade É Sabe por que Olha Eu vou Convencer vocês Do que eu estou Dizendo Quer ver Um partido De natureza Social Não resolve Esse problema De candidatura Como Correntemente Se vê Um partido Socialista Não pode Proceder Como procedem Os conservadores Liberais Uma candidatura Para um partido Socialista Tem que corresponder A uma necessidade Social Não depende Só da sua Da decisão Do candidato Não depende Da decisão Da cúpula Do partido Nem da máquina Do partido Tem que corresponder A uma situação Muito mais ampla São os conservadores Os liberais Que procedem De outra forma Eles chegam Sentam numa cadeira Chamam a imprensa E diz Neste momento Eu lanço A minha candidatura Dali uns dias Ele vai Retiro a minha candidatura Doutor Ulisses Não foi lá Nova York E lançar A candidatura dele Você lembra? Foi lá E lançou A candidatura Em Nova York Eu não sei O que ele tinha Na cabeça Eu fiquei pensando Lançou em Nova York A candidatura dele Depois Passou um tempo Retirou Eles entram Na vida política Retiram da vida política Lançam candidatura Retiram candidatura Isto é Procedimento Conservador E liberal Um socialista Não pode fazer isso Não quer dizer Que nas minhas cogitações Aqui Não passe Pela minha cabeça Essa eventualidade Pode passar Não está afastada A possibilidade De que nós sejamos Uma força de apoio Por que não? Foi o passado Do nosso partido O antigo PTB O outro Verdadeiro Ele Cresceu Tornou-se o maior Partido Do congresso Em alianças Dava o vice E elegeu o presidente Por que não? Eu francamente Até agora Nem eu Nem os nossos companheiros Estão vendo Alguém Que preenche As condições Que nós queremos Um homem firme Sincero Que mereça Nosso apoio Que tenha convicções Por que não? Quem sabe Até venha a ser A única maneira De ganharmos Fazer uma composição Assim Vamos ser realistas Eu quero dar Uma demonstração A vocês De que eu Não estou aqui Apaixonado Por uma situação Perdendo completamente O bom senso O equilíbrio A prudência Não Quem sabe Até possa ajudá-lo Amanhã Governar Tudo isso Pode acontecer Muito bem Se amanhã Não houver Outra alternativa Outras possibilidades E tivermos Que competir Por que não? É o nosso direito Não estamos pedindo Nenhum favor Nenhuma mordomia É o direito democrático De competir De minha parte Havendo esse chamamento É um dever Porque o que eu vou fazer? Construir o partido No mínimo Construir o partido Com uma candidatura Essa tradição brasileira Se nós tivéssemos Tido eleições Em 86 Para a Presidente da República Juntamente com a Constituinte Nossa situação era outra Nós teríamos partidos Talvez Para fazer o parlamentarismo Que não temos agora Que um parlamentarismo Que vai depender De um congresso inorgânico Que ninguém sabe O que tem lá dentro Quem é que sabe? O que é este congresso? Ninguém sabe Está em condição De sustentar um governo? Não está Tudo isso é muito grave Então digo eu Que eu não estou realmente Empenhado Em construir uma situação Em torno de mim Da minha candidatura Absolutamente É a mesma coisa Que eleições Para um partido socialista Para os conservadores Para os liberais Eleições Se assemelham A corrida de cavalo Sim senhor É uma questão De ganhar e perder Depois Vende o cavalo Castra o cavalo Vende o cavalo Faz o que quer Não Eleições para nós É onde começa Todo um programa De trabalho E de obrigações Até o ato eleitoral É o menos Tem um outro conteúdo Muito mais amplo Do que uma simples Corrida de cavalo Que ali o importante É ganhar ou perder Muitas vezes É preferir perder Para uma causa Transformadora É muito diferente Do que uma causa Liberal Do que uma causa Conservadora Eu sei que vocês Entendem isso Vocês tem um nível Que Vive em busca Da interpretação De certas situações Para Os liberais E conservadores É exatamente isso O importante É ganhar e perder Ali se esgota tudo Para o socialismo Não Para uma causa Que quer transformar Muitas vezes É preferível Perder a regimentado Do que ganhar fluido Porque isso era o fracasso De uma causa Transformadora Os republicanos Quando desenvolveram Naqueles 20 anos Aquela pregação Extraordinária E foram afinando Aquela plataforma Admirada Eles sustentavam Essa posição Para nós Republicanos É preferível Perder a regimentado Do que ganhar fluido Aí envolvido Com os liberais E os conservadores E foi por isso Que aconchegaram A proclamação Da república Eles afirmavam Com clareza As coisas A beleza Das posições Que assumiam No final Quando se aproximava A queda Da monarquia Como por exemplo Assim Um manifesto Pequenininho De sete linhas Diziam Ninguém se engane Conosco Nós Nossos caminhos São os pacíficos Os nossos métodos São os democráticos Mas nós Não pretendemos Parar Nunca A não ser Diante Do sacrifício Inútil Até que Consigamos Derrubar A monarquia Eles eram Claros E eu acho Que nós Estamos diante De uma situação No nosso país Assim Tudo bem Vamos reafirmar Os nossos caminhos pacíficos Nós não queremos guerra Mas que ninguém se engane Com a nossa cara Que a pior coisa É termos uma cara Enganadora Depois de tudo Que tem acontecido Os caminhos pacíficos Métodos democráticos Mas eu acho Que nós Não podemos Parar Nunca Até que Consigamos Derrubar Esse modelo Econômico Que está Colonizando Nosso país Tira até o direito De viver em liberdade Porque esse modelo Econômico Não pode se manter Sem autoritarismo Porque ele pressupõe A miséria De grandes contingentes Do povo brasileiro Governador Eu queria Resumir aqui Um Um número Significativo De perguntas Que falam Sobre a época Do golpe militar E basicamente A partir do que O senhor disse E que me parece Que levantam Duas dúvidas A primeira Há várias perguntas Nesse sentido Eu estou juntando Todas Porque senão Vai ser impossível Fazer nem 1% Das perguntas Que tem na mesa A primeira dúvida É a seguinte Se o senhor afirma Que a sua ida Para o Rio de Janeiro Poderia talvez Mudar a feição Do golpe Não foi uma atitude De a palavra Chega a se usar Covarde Ou de indecisão Não ir E a segunda dúvida É a seguinte Que pelo que as pessoas Dependeram da sua exposição Fica a impressão Para eles De que Na verdade O golpe se deu A partir de uma espécie De passeio Do general Mourão Do Rio De Minas Para o Rio de Janeiro E que As pessoas perguntam O seguinte Como é que então O golpe venceu Se era só isso Eu gostaria de dizer O seguinte Que a rigor Eu não estava Até bem ao par Do que ocorria No Rio de Janeiro As comunicações Daquele tempo Com o Rio Grande do Sul Eram muito precárias Nós tínhamos Um telefone Nos correios telégrafos Porque através Das comunicações Das companhias Tudo era muito complicado Muito difícil De se falar Então O meu conhecimento Da situação No Rio Era precário O quadro Lá no Rio Grande do Sul Era muito inseguro E Quando Ouvir Aquele pronunciamento Do presidente De certa forma Aceitei Aquelas ponderações Que Aqueles militares Aquelas pessoas Me fizeram De lá permanecer Achei que seria Mais útil lá Foi Foi Posteriormente O meu conhecimento Da realidade No Rio E aí E aí é que Fiquei sabendo Enfim Podendo avaliar Melhor a situação Que poderia ter Tido uma influência Decisiva ali Agora A segunda parte Da pergunta Professor A questão Do Que o golpe Se resumia A participação Do Mourão Sim Em verdade Se preparava Tudo isto Mas O desencadeamento Precipitou-se Com o movimento Que surgiu Em Minas Foi Houve um certo Oportunismo Da parte Do Jornal Mourão Na minha Segunda Historicamente Se relata Mas A verdade É que De parte Do governo Também Não houve A necessária Energia As avaliações Eram todas Muito confusas Eu estou Convencido Que com todo O processo Conspirativo Que Se desenvolvia Se houvesse Uma ação Mais enérgica Por parte Do presidente João Goulart Aquele Movimento Conspirativo Não tinha Condições De se impor Essa é a convicção Dele também Ele achava Que era titular De uma tal Uma tal Sustentação Militar Que passou A tratar Esses Acondecimentos Com Sem Muita energia Achando Que podia Parlamentar Resolver Até um pouco Diplomaticamente E eu acho Que Um governo Não pode Brincar Com isto Principalmente Quando não tem Condição De avaliar O ambiente Já em que está Eu acho Que se tivesse Agido mais Energicamente Para defender A legalidade Tinha defendido Eu acho Que em 61 Nós Reagimos um pouco A cegas Mas Vivendo aquela Chamada Coragem Inconsciente Se fizéssemos Uma avaliação Tivéssemos Medio de avaliar Rigorosamente A situação Quem sabe Lá o que Aconteceria Mas como Não tínhamos As informações Nós agimos Um pouco A cegas E demonstrou Que era Foi possível Conter Um golpe Militar Onde estava Enquadrado Todas as estruturas Não havia Maior reação E nós Pudemos Nos opor A um golpe Militar Eu acho Que foi a única Experiência Latinoamericana O único episódio Ocorrido Que resultou Nessas experiências De um governo De um estado Um governo civil Ter-se oposto Jogando Com a opinião Pública A um golpe Militar Principalmente Como Contando Com Como um dado De surpresa Eu creio Eu creio Que aí Há um conteúdo De experiência Muito importante Agora há pouco Lá na Argentina Quando houve Esse problema Lá Eu troquei Umas ideias Com o presidente Alfonso Sim E notei Que eles estavam Muito ao par Desse episódio Nosso Do Ronaldo E ele Não me disse Mas ficou Claro Ali No conhecimento Daqueles fatos De que Ele Diante Daquela ameaça Chamou logo A população Botou a boca No mundo E foi um pouco O que ocorreu Conosco Nós não tínhamos Força Para nos confrontar Com o exército Se eles pudessem Cumprir aquela ordem Que foi A ordem ficou comprovada Nós temos Documentação Isso aliás Está num livro Do Machado Lopes Pelo menos Aquele livro Se presta para isso Porque mais Os conceitos São péssimos Mas o livro Se presta Por causa dos documentos Ali está a ordem Foi transmitida Pelo general Orlando Geisel E foi recebida Lá no terceiro exército E está num boletim No terceiro exército A ordem Mandando Atacar o palácio E bombardear o palácio Com o jato Da FAB Lá Da base aérea Bom Houve na base aérea Um episódio Gravíssimo Também não é conhecido Esse episódio Porque Claro O regime Procurou obscurecer isso Mas Quando essa ordem Chegou lá Estava a nossa rádio Tocando Marchinha E Lendo textos Esclarecendo a situação E isso Entrou base Adentro Dali um pouco Chegou Essa ordem lá Que logo Se Se difundiu E quando Mandaram Colocar os aviões Armar os aviões A própria Guarnição Bloqueou os aviões Tirando peças E furando os pneus E criou-se um conflito Dentro da base Ficaram Muitas horas Com armas Apontadas Os grupos Até que Chegaram a um acordo Sem poder sair de lá Então Permitiram que A generalidade Dos oficiais Saíssem Voassem Para Florianópolis E a base Ficou inorgânica Até que A noite Chegou um contingente Lá No palácio Sujo Extenuado Com Atalhadores na mão Para relatar o que houve Então eu imediatamente Me comuniquei com o Machado Lopes E ele Mandou tomar conta A base Designou um oficial Que estava no palácio Conosco Desde o começo Nessa época Tenente-coronel Da FAP Então Muitos episódios Assim Mas Essencialmente A opinião pública Precisa saber Essencialmente Diante de um golpe Contra os direitos Da população A grande arma De um governante É dar conhecimento A população É a opinião pública Porque Quando a opinião pública Reage Diante De uma ameaça Dessas E vai para a rua E Se formam Multidões Francamente Torna-se muito difícil O golpe do Estado Porque Isso inunda O país Muito difícil A surpresa É a grande arma Desses episódios Anoitece E amanhece A nação Ocupada Aí sim Tudo é muito difícil E eu acho Que na Argentina O presidente Alfonsinho Defendeu-se assim Diante daquele surto Gorpista Chamou a população E reuniu logo 100, 200, 300 mil pessoas Na Praça de Maio Aquilo abalou Todo o desenvolvimento O desencadeamento Do golpe Essa experiência Vivemos lá E eu acho que foi Muito rica Lamentavelmente Ficaram sequelas Eu fiquei muito marcado Naturalmente Que a parte Derrotada Nunca se conformou Me tomou como inimigo Eu Sempre tive grandes amizades No seio militar Nessa época Sempre foi muito fácil Sempre foi muito Normal Um relacionamento Respeitoso Entre nós Houve casos Em que eu desembarquei Num aeroporto E tinha 12 generais Me esperando Quando o governador Do Rio Grande do Sul Eu os respeitava Os considerava Colaborava Com as instituições E eles a mim Pois bem Depois veio Esse período todo E agora Professor Me perguntam muito Mas o senhor Na eventualidade De ser candidato O PDT Ter um candidato Como é Não irá Não ter um veto militar Eu costumo responder O seguinte Em primeiro lugar Não está se configurando Essa Hipótese De que o PDT Venha vencer as eleições Mas vamos admitir Que vença Vamos admitir Para raciocinar Que o candidato Seja O Leonel Brizola Bom As instituições militares Quiserem proceder Corretamente Tem um exemplo No governo do Rio de Janeiro Lá tem um exemplo De como procedir Eu tenho para com elas Um discurso Não Atitudes De articulação Que eu entendo Foi um dos grandes erros Dessa época anterior Em 64 Foram as articulações militares Tanto de nossa parte Quanto especialmente Por quem iniciou isso Que foi o DN A UDN Iniciou isto Em 45 O Brigadeiro Sempre se articulando Dividindo os militares Entre os bons E os maus E nós devemos Cultivar a unidade deles Ter um discurso Para eles Então quanto a mim Pessoalmente Eu costumo dizer isso Olha A minha história A história do Leonel Brizola E dos militares É uma história De amor E de ódio Como nós saímos Agora de um período De ódio Eu espero Que estejamos Ingressando Em um período De amor Ainda mais Que esses dois sentimentos Separam Por uma película Muito fina É isso aí Nossa pergunta É Valeu Companheiro Leonel Brizola É uma satisfação Saudá-lo Aqui neste evento Eu Sou procedente Do Rio Grande do Sul Santo Ângelo Próximo a sua terra Carazinho E fiz militância No PDT Me orgulho muito Uma certa feita Em 83 Ano retrasado Eu estava falando Com Um velho Trabalhista Do PTB João Carlos Guaragna Os senhores lembram-se dele Ele me contou Uma história Que passou Na sua vida Quando o senhor Saiu Para o exílio Ele dizia-me Que o senhor Teve que ir Para uma das praias Gaúcha Apanhar o avião Uniformizado De oficial Da brigada militar Confere Gostaria que o senhor Relatasse isso Essa pequena história Essa pequena passagem Para ficar registrado Nos análises Do livro Do Brasil Memória Política E aqui eu lanço Uma pergunta Para o senhor Se o senhor Fosse hoje Porventura Fosse Presidente Da república Quais seriam Os seus métodos O seu tratamento No que tange Ao problema Da dívida externa Brasileira Esta É a minha intervenção Obrigado Obrigado A rigor O que me compete De dar como resposta É a nossa posição Posição Que sustentamos hoje A respeito da dívida externa Nós achamos que Em primeiro lugar Torna-se necessária Uma auditoria Um balanço Um levantamento Dessa situação Nós temos que saber O que devemos Como é que foram feitos Esses contratos Com que fim Para onde foi o dinheiro Porque nós iremos encontrar Aí muitas falcatruas Eu não tenho a menor dúvida Como foi O que aconteceu Nos anos 30 Quando O governo Vargas Mandou fazer Um balanço Um levantamento Da dívida externa Até quem Foi um grupo Em que atuou Osvaldo Aranha E Valentim Moças E encontraram As coisas mais incríveis Que o Brasil Continuava pagando De forma indevida E isso Eu estou certo também Que nós iremos encontrar Nessas centenas Talvez milhares De contratos Nós precisamos De um exame Da situação Bom Entendo que Simultaneamente Nós devíamos Nos apresentar Perante a opinião pública Internacional E falar mais Claramente Para o respeito Da dívida externa Porque hoje Há um ente novo No mundo Que se chama Opinião pública Internacional E isto Antes de 64 Por exemplo Não existia Eu me lembro Que quando Eu expropriei Aquelas duas empresas Estrangeiras No Rio Grande do Sul Criaram Criaram pelo mundo Inteiro Uma onda De intrigas Na Europa Estados Unidos Que hoje Por exemplo Não tem nenhum ambiente Para repetirem O que fizeram Não havia com quem Conversar Não havia com quem Dialogar Naquela época Quando o Kennedy Fez aquela declaração Escreveu uma carta Para ele Contando tudo Pedindo a ele Que mandasse Uma pessoa Da confiança dele Para vir conhecer A situação Que se passava E sabe o que ele mandou? Mandou um professor Teve lá uma semana Em Porto Alegre E eu mostrei Tudo para ele Pessoalmente Até fez uma viagem Comigo para o interior Levei ao aeroporto Para me despedir Ele bateu no meu ombro E me disse Governador Eu no seu lugar Fazia a mesma coisa Quer dizer Não havia Isso que se chama Hoje Opinião pública Internacional Talvez essa comunicação Que existe Por toda parte Você faz um movimento Aqui Num país Num outro E vocês observam Que isso repercute Não deixa de repercutir O Brasil precisava ir A opinião pública Internacional E começaram A expor Claramente O que foi A imoralidade O que foi A irresponsabilidade Desse endividamento Que fizeram Com os países Do terceiro mundo Nós vamos ganhar A opinião Dos povos Embora os grupos Não Passem a nos odiar Por isto Nós vamos demonstrar Que foram os governos Deles próprios Os bancos Deles próprios Os grandes grupos Industriais Deles próprios Que nos embutiram Que envolveram Aqui Esses outros grupos Nossos Tomados de ambição E governos De fato Nessas cumplicidades Foi uma orgia Queimaram Passaram a trazer O dinheiro Até antes De qualquer projeto Pegavam qualquer um Cheio de pó Ali Serve Serve Eu se fosse Se quisesse tomar dinheiro Como governador Do Rio de Janeiro Eu tinha tomado Mais de um bilhão De dólares E não tomei Um dólar Emprestado Porque achei Que era impatriótico Fazer isto Conto para vocês Durante o governo Figueiredo Eu não tive Maior hostilidade Mas não tive Colaboração Não me tiraram Nada do que O Rio de Janeiro Tinha Já Mas absolutamente Não O governo Figueiredo Não nos deu nada Relato Bando-se Detalhe Eu não conseguia Nada Dos assuntos Normais Do Estado Tudo chegava Na Secretaria De Planejamento Do senhor Delfine E trancava ali Ele engavetou Tudo E eu a receber Gente oferecendo Dinheiro E dizendo o seguinte Governador Deixa aquela parte Lá Para a nossa Conta Já vinha até Com as cartas Prontas Quando chegou Bem no fim Do governo Que eu não conseguia Nada Arrancar nada De lá Eu resolvi Assinar uma Daquelas cartas No empréstimo Ministério Lá para Salimento Existia Uma pessoa Da minha amizade No meio Desse assunto Que até me disse Olha até As organizações Globo Vão ganhar Vai ver Vai ver Governador Vai começar a aparecer Na televisão Globo Reportagem Sobre a necessidade Desse saneamento Da baixada Você vai ver Você vai ver Digo Não Eu não creio nisso Assinei Meu caro reitor Nenhum dos assuntos Públicos Normais Do governo Do Rio de Janeiro Normais Coisas normais Todas as negociações Normais Dos expedientes Ficou tudo engavetado No planejamento Aquele saiu Os povos a exportar Sua própria carne Tem cheiro de carne Tem cheiro de carne humana Essas exportações A não ser Os tempos mais duros Do colonialismo Ou então A escravatura Nada mais Doloroso Para as Multidões Do terceiro mundo Do que Esse endividamento Porque isso agora Está exigindo A carne E o sangue Dos povos Sabe o que representa Para um país Sem capital Como o nosso Jogar lá Só de juros Isso Jogar lá Essa montanha De dinheiro De 12 bilhões De dólares Quer dizer Isso é uma desumanidade Não pode Isto não pode Prevalecer Feito isto Balançado Tudo Nós temos que dizer Muito bem Nós não vamos negar Queremos deixar O nosso país mal Agora vamos pagar De acordo Com as nossas Possibilidades Vamos proceder Exatamente Como a Inglaterra Fez conosco Ao fim da guerra Nos devia Muito dinheiro E você sabe Como se propôs Nos pagar Entregava aqui As estradas de ferro velha Que nós tivemos Que fechar tudo Desativar Nos obrigaram A comprar Montanhas De matéria plástica Não sei Se aqui Muitos se lembram Das pilhas De pente De plástico Que vendiam Aqui No centro de São Paulo Importar aquilo Que eles dispunham E um pouquinho Que queriam pagar Ainda puseram as condições Queremos tanto De prazo Pagamos tanto De juros É isso que nós vamos fazer Vamos fixar Nossas condições E aconteça O que acontecer Sem nós quebrarmos Um pouco os ovos Nós não vamos Fazer essa omelete Não vamos Tem que criar Os fatos Consumados Agora Esse pessoal Comprometido Dentro dessas Cumplicidades Nesse Entrelaçamento De negócios E compromissos Eles não Chegam a essas atitudes Eu acho que nós vamos Ter compreensão Por parte dos povos Vamos ter compreensão Por parte de muitos Estadistas Eu tenho certeza Por exemplo Que nos plenários Da Internacional Socialista Nós vamos ter Compreensão E a Internacional Socialista É a metade da Europa E tem grande penetração Também nos Estados Unidos Acho que se desenvolve Dentro do Partido Democrata Um clima Muito favorável A esse tipo De posições É assim que Pensa o Kennedy Assim que Pensa o Mondale Com os quais Tenho conversado Pessoalmente Agora Um governo Para fazer isso Precisa ter autoridade Moral Autoridade Moral Não pode Estar aqui Patrocinando Esse tipo De propriedade De 10 mil 100 mil 200 mil Hectare Pode Autoridade O governo Precisa ter Ser o exemplo Da austeridade Com justiça social Não a do FMI Mas com justiça social Um governo Que possa Parecer para eles Merecedor E confiável Eu não tenho a menor dúvida Que nós vamos ter Apoio internacional Suficiente Para colocar Esse assunto Nessas bases É um pouco O que os australianos fazem O ministro da Austrália Da Economia Ele me disse Aqui no Rio de Janeiro Há poucos dias É Que ele é A Austrália Vem sendo governada Já há quase 30 anos Por um partido Trabalhista Um Labour Partido Irmão fraterno Nosso Está internacional Ele me disse assim Eu não compreendo Como o Brasil Conduz a sua dívida Por que A dívida do Brasil Não é a longo prazo Como a nossa Nós estamos devendo Quase 50 bilhões De dólares E podemos dever Mais se quisermos Se pudermos Mas a nossa dívida É toda a longo prazo Quando negociamos Já estabelecemos isso Agora o Brasil Procura rolar Essa dívida Por 3 meses 120 dias 6 meses Eu digo Olha Ministro Eu só encontro A explicação É o seguinte Quanto mais negociação Mais comissão Cada dólar Para eles Custa pouco mais Da metade Do que custa Um dólar Que o Brasil Pede emprestado Só aí devem ser 5 bilhões de dólares Por ano O custo Então Esse quadro De negócios É que realmente Faço Nosso país Sem contar Da manexa O senhor deixou De responder Que eu queria Que o senhor Respondesse Se possível Curto A primeira parte Da pergunta Que é Como é que o senhor Saiu Do Brasil Fantasiado De oficial Num avião Numa praia Gaúcha Isso já está Isso é um assunto Que por muito tempo Eu guardei reserva Porque eu não queria Comprometer as pessoas Que estiveram comigo Mas Depois Mais tarde Não Finalmente Teve nenhuma importância Em revelar Realmente eu No dia D Preparei Preparamos lá Várias formas De sair Eu ao contrário Do que eles pensavam Eu me encontrava Dentro da área De segurança deles Até via Da janela Os movimentos deles E muito desarticulados Porque O nosso partido O trabalhismo É um partido democrático Profundamente democrático Não é um partido De aparelhos Como por exemplo São os PCs Democrático Então não sabe Não sabe conspirar Não sabe ir Para a clandestinidade Não sabe ser clandestino Às vezes lá no Uruguai Chegava lá Os companheiros Quantidade Assim Os óculos escuros Não companheiro Chegou Clandestino Não, não Cheguei incógnito Era o máximo Então lá Sai eu Preparamos várias saídas Estavam cuidando muito Não é Determinadas pessoas Então Uma saída De Porto Alegre Uma saída pequena Relativamente Naquela época Saíam para um lado Outro para outro Para outro E tal E eu havia combinado Com um companheiro Que manejava Uma barata de corrida Sabe Especial Aquelas ilusões Então combinamos De ir a tal hora Num determinado lugar Bom E eu Fui com Um amigo Um professor E a senhora dele Naquele carro Saímos ali E realmente Uniformizado Na brigada militar E chegamos lá Bem na hora Cinco minutos De uma Vamos ficar mais cinco Dez minutos Dez minutos Gelou os pés Daquele companheiro Não apareceu lá Então eu fiz Todo aquele trajeto No automóvel Dirigido Pela mulher Daquele nosso companheiro Ele dirigia muito mal Mas dirigiu E passamos E chegamos até lá No lugar determinado Onde baixaria um avião E daria Uma retiraria Foi isso que se passou Nada mais Muito bem Eu vou colocar A última pergunta Do plenário Do Roberto Dávila Em função Do chamado Adiantado da hora Perador O senhor Iniciou A sua intervenção Aqui Falando da memória E eu estou aqui Na condição De deputado constituinte Também por causa Da memória Porque eu era menino No Rio Grande do Sul Quando o senhor Fez aquele discurso Que se perdeu aí Mas que ficou gravado Na minha memória Depois Anos mais tarde Eu lhe encontrei No exílio Em 77 E nós falávamos Sobre a volta ao Brasil E sobre a volta Dos partidos E o senhor me dizia Que era preciso Reconstruir O partido trabalhista Porque não se cortava A história Com uma tesoura Novamente a memória E quando o senhor Começou a falar O senhor citou O Felipe Gonzales E como eu estava Junto com o senhor O senhor esqueceu No afã de dizer É verdade Acabei saltando Exatamente Ele O senhor lembrou Que ele dizia Quando voltasse ao Brasil Que o senhor se agarrasse A memória Procurasse a memória É verdade Foi o que o senhor fez Aliás Roberto Eu tomei contato Com muitos estudos Universitários Brasil De grupos Que pesquisaram Númeras questões E eu estranhei Que não tivesse encontrado Nada sobre a memória Política Do povo brasileiro E eu considero Que é um dos dados Os mais importantes Porque esta memória Ela Está muito Arraigada Nas populações Mais pobres E mais atrasadas Mais até nos analfabetos Eu tive Ensejo De constatar isto Creio que é um dos temas Mais fascinantes Da vida brasileira É a questão da memória Porque o povo brasileiro É um povo submetido A um bombardeio De De Alienante Nós estamos Bombardeados Aqui Né Há uma Teleinvasão Uma radioinvasão Que entra Por toda parte E o povo brasileiro Se defende Com a sua memória É uma natureza Cultural Nessa defesa Tem coisas Que ficam Na memória Que parecem Um milagre Principalmente Nas populações De um povo Trabalhador Nas populações Pobras Da classe média Para cima A memória Passa A se esmaecer Muito Mas apenas Para terminar Eu gostaria de dizer Que é por causa Da memória Que nós estamos Todos aqui Esse público Até essa hora E é por causa Da memória Que o senhor vai ser Candidato a presidente Da república E com o meu voto Para ser presidente Da república Já tenho dois Ali É dois Professor Permite que eu conte Que eu conte Uma pequena Historiazinha Em dois minutos Isso aqui Nós estávamos Organizando O partido E E no Acre Por exemplo Nós não conseguimos Nada Mas como Acre Que foi um estado Até Onde o trabalhismo Teve muita força Nós não conseguimos Ninguém Para organizar Uma comissão Provisória E vai deputado E volta deputado Claro Os deputados Nosso iam para o hotel Tomavam um isque ali Conversavam Procuravam os políticos Do PMDB Daqui e dali Claro E o pessoal jogando E tal Não conseguia nada E eu estava Precisando de organizar Até para registrar O partido A comissão provisória Do Acre Então eu tinha um auxiliar Que até hoje está comigo Danilo Groff Foi um militante Da UNE E tal Após teve Os problemas E ele estava ali Me ajudando Eu Angustiado A questão do Acre Olímpio Danilo Danilo Tu não é capaz De No Acre Organizar A comissão provisória Mas eu não conheço Ninguém lá Digo Danilo Você ia lá Procurar memória Da memória Ele até Acho que ficou desconfiado Na minha Colocação Procurar memória Expliquei para ele Um pouco Tá Eu vou Embarcou de noite No outro dia de manhã Estava lá Quando chegou De tardezinha Ele me telefonou De lá Diz Doutor Brissola Encontrei a memória Digo Ih Essa coisa Agora Agora é problema dele Encontrei a memória Digo Como Digo Olha Eu saí de manhã Fui conversar Com Soféu de táxi Aqui e ali Me orientando Eu acabei Indo na casa De um seringueiro Aposentado Um velho reis E o senhor sabe Que ele é a memória Digo Por quê? Porque O filho dele Se chama Leonel Brizola Reis Aí eu me certifiquei Que era a memória E passei a puxar com ele Saí com ele A caminhar E a falar com fulano A falar com o Bertano O senhor pode vir aqui A semana que vem Que nós vamos reunir Cem pessoas Para lhe esperar no aeroporto Sabe que isso foi um fato Foi a maneira Que nós conseguimos De encontrar gente Em Rio Branco É um fator De uma impureza Que está Agora Vivia-se muitos momentos A respeito desse problema Porque Uma ausência De 15 anos Com o que ocorreu No país Com a ascensão Destas Sucessivas Camadas De jovens Tudo isto Repentou Uma modificação Muito grande Principalmente Porque houve também Todo um Todo um Esforço Do próprio regime Desse bombardeio cultural Que nós estamos recebendo aqui No sentido De esmaecer aquilo Agora Nós Essencialmente Nos consideramos Depositários Por isso mesmo Em função da memória Do país Consideramos depositários De valores De valores Muito importantes Do povo brasileiro Porque a restauração Desta continuidade De certas lutas Sociais De um povo Às vezes Às vezes Não precisa Depender De muitas Pessoas Um caso Típico É o que está Ocorrendo Com Porto Rico Quantos Plebiscitos Já fizeram Em Porto Rico E aquele povo Vota Para ser Estado americano Uma coisa Conta a natureza Tudo Vota Para ser Estado americano Bom Vocês Devem saber Muitos professores Sociais e políticos De lá Que lutam Pela independência Quase numa luta Clandestina Eles Como são Como é o grupo Que está lá Internacional Socialista Eles sabem Que aquilo É uma decisão Misteriosa Do povo Que luta Pela sua Sobrevivência Que não está Entendendo O momento certo O Estado americano É muito forte Eles acham Que esses Plebiscitos Vão se repetir Até o momento Em que a população Vai se aperceber Que realmente É a sua hora Eu acho Que o povo brasileiro Tem esse conteúdo Nas suas posições Acho que agora Por exemplo Encheu o balão Do PMDB Para esgotá-lo Isso Sem nenhum desdoro Para o PMDB Eu quero Dizer que realmente Historicamente Eu penso assim Encheu o balão Do PMDB Para esgotá-lo Como aconteceu Com a Arena Em 70 Ah, eu sou legítimo Para encher Transformar No maior partido Do ocidente Então eu serei legítimo Amanhã Para esvaziar E foi o que fez Em 74 Infligiu Uma derrota As forças Governistas De tal ordem Que nunca mais Eles conseguiram Se reabilitar Veio o pacote De abril E tudo mais E eu acho Que o PMDB A partir do momento Em que ele Violou o princípio De que A sua legitimidade A sua legitimidade Para exercer o governo Através do colégio eleitoral Era a sua transitoriedade No governo Francamente Criou-se uma situação Um julgamento coletivo No Brasil Pode isso representar Uma subjetividade Mas no meu Entendimento É um pouco A forma com que eu interpreto Essa parte Insondável Que o coletivo Que as coletividades Tem Criam Isso existe Existe nos rebanhos Da natureza Existe nos cardumes Existe Nos enxames Eu as vezes Me pergunto Professor Desculpe meu empirismo Como é que nasce Igual mulher e homem Nós não estamos No acto da concepção Ligado a um computador Que está ali Programado Para Esse é homem Esse é mulher Esse é mulher Esse é homem Esse é homem Esse é mulher Não Nasce igual Quem guia isto Claro que os religiosos Dizem Deus Mas nós somos Mais curiosos Nós queremos Saber um pouco mais Mesmo sendo a vontade De Deus Nós queremos saber Um pouco A razão Por que Deus Porque Deus é lógico É o insondável Como insondável São outros movimentos Eu acho que Este período Da história Assim é como Uma espécie De uma peça De teatro Com dois atos A ditadura Esgotou-se O primeiro ato Tem a fase Intermediária Mais para distrair A plateia E há Segundo ato Que é a democracia Que ainda não veio E eu acho Que Tudo Estas quadros De contradições De confusão De incertezas E de E sobretudo Desorientação Que aí está De fato É autenticidade Me dá a impressão Que são coisas Que estão fora Da história Fora do enredo Da peça Estão surgindo Como fatos intermediários Para distrair a plateia Enquanto Lá dentro O processo De Arrumação Do cenário Se consuma Acho que daqui Por diante É que a vida brasileira Vai adquirir O grau De autenticidade Que o nosso povo Precisa Para encontrar Seus caminhos Obrigado Olha eu queria Só pedir o seguinte Eu tenho aqui Sobre a mesa Aproximadamente Quarenta perguntas Só um minutinho Quarenta perguntas Que não foram feitas Eu não vou dar A palavra As pessoas Que estão inscritas Você não se inscreveu Comigo Você me desculpe Você não me pediu Inscrição Tem mais cinco Ou seis pessoas Ok Eu não vou Dar a palavra A ninguém Quem quiser Muito obrigado É ditadura Eu queria dar a palavra Ao governador Brizola Para que ele encerrasse O debate São meia noite A maioria das pessoas Já foi embora E quarenta perguntas Estão aqui Para serem feitas E não serão feitas Claro que tem Todas as pessoas Não é um problema político A questão não é política A questão não é porque Ele é do PT Do PCB Do PDT Mas Professor Vamos fazer Vamos enfocar O espírito Do doutor Tancrema Ele encontraria Uma maneira De conciliar Então eu digo Vamos fazer uma conciliação Na verdade Eu compreendo É um sacrifício Grande Para todos Principalmente Para os amigos E para mim também Mas Valeria a pena Se eu pudesse Pudéssemos ouvir O questionamento Tudo bem E faria o seguinte Vamos ouvir todos Que se estiverem inscritos Eu faria professor Do seu Das perguntas Que se pudesse Aí Nos dar a ideia De Aquilo que lhe pareceu Mais importante Eu prometo Que de minha parte Também serei sucinto Que até agora Não pude ser Mas serei Sem sacrificar Vamos pra frente Governador O senhor disse Que não entendia Como o presidente João Goulart Queria fazer um governo De esquerda Com pessoas de direita As alianças Que o PDT fez Com o PDS Nas eleições passadas O senhor mudou de ideia E a segunda parte Da pergunta É se o estilo socialista De governo Que o senhor propõe É o arroz salarial Que tem na prefeitura Do Rio de Janeiro Aos servidores Ou a violência Contra os trabalhadores Como na greve De 85 Dos bancários Muito bem Vamos lá Vê que é uma pergunta Que estava Como numa garrafa Sob pressão Companheiro do PT Permita que eu lhe diga o seguinte Nós somos um partido Que Não é inseguro Nas suas posições Numa democracia Não Pluripartidarismo As alianças São práticas naturais Só não faz aliança Partido que se Partido inseguro Então não faz aliança Tem medo É a bilha de barro Que não quer se aproximar Da bilha de ferro Aquela velha história Da Seleta de prosa e versos Que poucos aqui Devem se recordar Mas um dos livros Mais interessantes E lindos Da Vida brasileira A universidade aqui Deve ter guardado Essa relíquia também Seleta de prosa e versos Pois bem Nós Fizemos entendimentos Com o PDS Como fizemos Com o PMDB É possível Que tenhamos feito Com o PT Se não ocorreu Não dependeu De nós Em eleições locais Ou regionais Os partidos Nacionais Têm o dever De respeitar As tendências Das comunidades Respeitar Essas tendências Naturais Que ocorrem No município Que ocorrem No estado Isso não afeta Os princípios Do partido São eleições Limitadas Aqueles episódios Por exemplo No Rio Grande do Sul Se tivermos Que repetir Nós repetiríamos Aquela aliança Por que? Primeiro Não entregamos A rapadura O PDS O carro-chefe Era nosso O deputado Marquesan Era um candidato Subsidiário Ao Senado Eleito Muito bem Até logo Ele era muito feliz Nós vamos cumprir Com a nossa parte Nós vamos cumprir Com a sua Se tiver que Tiver a participação Dele na administração Também era subsidiário Eu vou dizer uma coisa Nossa experiência Vem de muito longe Nessa questão de alianças O que não quer dizer Que tenhamos procedido Sempre certos Muitas vezes Erra também Só não erra Quem não pratica A democracia Então veja o seguinte Eu por exemplo Fui eleito governador Do Rio Grande do Sul E olha Que aliança bem feita Foi aquela Que me permitiu Ascender na vida pública Só no Rio Grande do Sul Eu construí 6.300 escolas Dei essa alteração toda Na vida brasileira E estou aqui até hoje Devido àquela aliança Que me permitiu Me eleger governador Sabe como era a aliança O carro-chefe Éramos nós O maior partido Mais forte Tínhamos Uns 20 deputados Mais ou menos Estaduais Tínhamos uma aliança Com o PSP Do senhor Ademar de Barros Que tinha dois deputados Não houve dificuldade Nenhuma E nem havia Muita Aí Contradição Muito problema Historicamente Porque Ademar de Barros Tinha apoiado o Getúlio Nas eleições de 50 Bem Mas a direita Fiz uma Que eu vou dizer Era de arrepiar Era com o PRP Do Plínio Salgado Os integralistas Tudo foi tão delicado Que tivemos que tratar Dos mínimos detalhes Era uma gente que Pessoalmente Era muito indecentes O problema era ideológico Então Primeiro O senhor Plínio Salgado Só podia ir em determinados lugares Podia ir A Porto Alegre E Caxias Nada mais E Deram um candidato a senador Que foi excelente Conquistou logo A simpatia Da população E dos nossos companheiros E foi eleito Graças a isso Fomos ao governo Tive dois secretários Do PRP Boas pessoas Procurei cuidá-los Adequadamente Eles nunca transgrediram Fiquei tranquilo Finalmente Houve discordância Eles romperam No fim do governo Até logo Tudo bem Pronto Ficaram com uma cadeira No Senado Muito bem Mas Nós avançamos com aquilo Quanto fizemos Pelo povo trabalhador Pelo país Quantas janelas Abrimos na cabeça Da nossa gente Com aquela pregação Quem sabe até Tenhamos contribuído Para que o PT Pudesse Nesse período da história Encontrar ambiente Para organizar-se O próprio Lula Encontrar ambiente Das lutas sociais Do povo trabalhador Que nós anteriormente Impulsionamos Lutamos Para poder Desenvolver As lutas Da atualidade Que a história É isto Não se corta Com a tesoura E nem é descontínua A história É como esses cabos De sisal Assim Constituído De fiozinhos Desse tamanho Um mais adiante Outro mais atrás Estão entrelaçados Que são as nossas vidas E ela é contínua Nós somos hoje O que Grande parte Que fomos ontem Vamos ser amanhã Em grande parte Que somos hoje Coletivamente Povo que não tem passado Não tem presente Que muito menos Pode ambicionar Ter um futuro E assim por diante Quanto ao problema Do Rio de Janeiro Realmente há uma De sintonia Há uma discordância Entre nosso partido E a administração De Saturnino Grande parte De nosso partido Está muito chocado Com a orientação dele Nos surpreendeu Nunca esperávamos Dele Essas Posições Ainda mais que Terminou o governo Terminou o meu governo Logo surgiram Essas divergências Estranho E O nosso partido Condenou muito A atitude dele Com relação ao gatilho É um problema Que estamos lá Ele disse que apoia A minha candidatura Eu achei muito inteligente Mas de uma maneira Crítica Eu achei muito inteligente A declaração dele Porque eu nunca vi isso Ninguém apoiar Uma candidatura Criticamente E ainda mais E ainda mais Que não existe Ainda essa candidatura Nem existe eleições Então Mas nós sim Nós estamos acompanhando Criticamente A administração dele Temos muito apreço E tudo Mas criticamente E abrimos Esse assunto Publicamente Porque um partido Tem 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 obrigações De Tem o dever De dar satisfação A opinião pública Quanto mais ele abrir Certos assuntos Mais ele vai se descontrair Mais ele vai Menos ele vai sofrer As tensões De qualquer dissidência De qualquer divergência Pode até correr Até ter a chance De recompor as situações Abrindo a discussão Porque um partido político Democrático Tem o dever De abrir para a opinião pública E se passa lá Nos seus meandros internos Tem que dizer Nosso partido Tem tais Do quais correntes Nós Temos tais problemas Deve abrir Paralelamente Esgotar Essa discussão Internamente Mas deve abrir Para a opinião pública O partido democrático É assim Agora Esperamos que O nosso Prefeito Volte ao bom caminho Volte ao seio De Abraão Porque senão Estará assumindo Uma posição Elitista Incompatível Com o nosso partido Esse é o ponto Da questão Nosso partido Só deu facilidades Ao senhor Saturnino Braga Ele veio do PMDB Estava em situação Difícil lá Candidatou-se O elegemos Sempre o tratamos A pão de ló Sempre o prestigiamos Todos se surpreenderam Com a atitude dele Então Esperamos que Esse seja um Um Momento Processo Porque eu estou a contar Ele ia ficar muito mal Não há divisão No partido Por causa disso No Rio de Janeiro Quero afirmar Parece estranho O PDT Não tem divisão Alguma por causa Dessa Desse cisma Cisma não digo Dessa Tentativa de cisma Dessa possibilidade De cisma O PDT Não tem divergência Está inteiro A divergência Está na prefeitura Ele está muito questionado Em função Dessas suas decisões O partido Por todas as maneiras Possíveis Procura chegar a ele No sentido de convencê-lo Sempre será melhor E mesmo porque Será melhor Para a população Senão ele fica igual A Moreira Franco Que é uma administração Que está sendo um desastre Isso não sou eu que digo Isso é a população Júlio O que está acontecendo No Rio de Janeiro E nós a rigor Desejamos que Também o próprio Moreira Franco Corrija Deixe de se inspirar Em Odiosidades Em Sentimentos E Busque o interesse público É o que nós desejamos Agora quanto a questão Dos bancários Atividade repressiva Eu não sei A que se refere O companheiro Hein Deve de 85 Dos bancários Repressão Do governo do estado Não mesmo Pode ocorrer Algum incidente Lá com Um policial Mal educado Mal orientado Que Que desrespeita A orientação Do governo Pode ocorrer isto Mas orientação Do governo do estado Não mesmo Nunca Determinamos Repressão Lá nunca houve Paulera Lá não se matou Ninguém Não houve nada Às vezes Algum excesso Às vezes Algum excesso Pode ocorrer Porque Nós Nunca podemos Compactuar Com o grevismo O grevismo É um vício Que corresponde A da demagogia Com a democracia O grevismo É um vício Que Destrói o direito De greve É como O assembleísmo É outro Outra deformação Então acontece Que Sem Nenhuma ação Repressiva Muitas vezes Eu me contrapus Até Com o PT Diretamente Então lá Eu não sei aqui Não conheço Não posso julgar Mas lá Os grupos do PT Gostam de uma grevezinha Podendo fazer uma grevezinha Podendo me criar Uma dificuldade no governo Em vez de colaborar Criar Por imaturidade Falta de madurez Isso se verificou muito No Rio de Janeiro Mas nem por isso Vamos ser inimigos Esperamos que o PT Como eu Passe a usar Calça comprida Lá no Rio de Janeiro Também E a gente Isso nunca não adquire De um dia para outro Se você me disser Mas qual é o caminho Qual é o caminho É fazer o que vocês fazem É lutar Porque é lutando Que nós vamos encontrar A forma de servir O nosso povo E não com esse tipo De manobras Que os políticos fazem Então É errando Que o PT vai aprender Eu não estou aqui Para uma condenação De plano PT Por tomar Iniciativas Que eu considero Naquele tal Qual momento Equivocadas Não Eu estou Defendendo As nossas Que consideramos Que foram coerentes E só o tempo É que vai Nos fazer compreender Eu acho Que a medida Que O PT For ficando Mais veterano Ele vai Avaliando Com rigor Hoje Sem nenhuma dúvida Ele está atuando Com outro amadurecimento E muitas decisões Os partidos Enfrentam Muitas dificuldades Dada a complexidade Da sua Formação Nos primeiros tempos A gente não sabe Nem com quem Está lidando Eu uma vez Por exemplo Quando fazemos O comício Das diretas Aquele comício Grande da Candelária Quando foi ali Pelas 11 horas O PT Estendeu uma faixa Pela Getúlio Vargas Que tapava tudo Não sei o que Greve No dia tal Não sei o que Eu fui lá Pessoalmente Porque não quiseram Tirar a faixa E apelei Para os microfones Vamos tirar Pessoal Não faça isso Porque o comício De todo mundo Vai tapar Até a visão De todo mundo Vamos Bote no outro lado Eles endureceram E não tiraram Digo bem Então vamos ter que tirar Com a polícia Não E vamos tirar nós Aí eu pedi Para a população Que estava por ali Argumentei Mostrei Que aquilo Uma atitude Desarrazoada E foi a população Mesmo que tirou O PT Estava preparado Para nos dar umas vaias Então estava Todo de amarelinho Ali na frente Digo Tem vai aí Bom Infiltramos Nem E infiltramos Em cada PT Nós botamos Cinco PDT Pronto Não houve mais vai Houve confraternização Então Uma convivência Complexa Difícil Mas é assim Que nós vamos Aprendendo Obrigado Leonel Talvez você não Lembre Mas quando era Governador do estado Rio Grande do Sul Eu saí de Piratini E fui te pedir Uma escola Para o segundo Distrito E você respondeu Que se eu dava Terreno Eu dei E para surpresa Minha Diversas pessoas Depois pediram-me Para ir a Porto Alegre E nós ganhamos 20 escolas No município 20 E então Eu te faço Uma pergunta É o seguinte Se Presidente Da república Aquela vez Você me recebeu No palácio Ser presidente Da república E eu for te pedir Escolas técnicas Para São Paulo Porque hoje Sou paulista Sou campineiro Vou ser recebido Da mesma forma Como fui lá ou não Para te pedir Educação Para São Paulo Muito bem Perfeito Vamos lá É o tema Ainda com esta Reminiscência Sabe que Piratini É a capital Do Rio Grande do Sul Foi a capital Do Rio Grande do Sul Por 10 anos A chamada Revolução De 35 Teve o Garibaldi Quiseram fazer Uma república Independente lá Então chegaram A eleger os deputados Fizeram Uma constituinte Votaram A constituição Chegaram a isto Depois foram vencidos E Finalmente Se incorporaram Mas é um lugar Lá no meio De uma serra Muito tradicional Estado E lá Guarda Essas relíquias Todas lá O meu conterrâneo E Também um amigo Colocou a questão Da criança Da educação Duas palavras Sobre isso Eu diria o seguinte Vamos raciocinar Que se dependeram De mim Você vê que eu sempre Estou fazendo ressalva Negócio de Candidatura De presidência Vamos dizer que Dependeram de mim O que eu faria Ah, não tenha A menor dúvida Eu iria promover Uma transformação Nesse Campo aí Que compreenderia O seguinte Assistência Médica E suplementação Alimentar As crianças Desde o ventre Da mãe Até Os seis anos Saia De onde sair Esse dinheiro Esse dinheiro Vou dizer uma coisa Isto É uma questão De salvação Nacional Nós não temos O direito Nesse país De ter nada Sem salvar As nossas crianças Não adianta nada O nosso desenvolvimento Aí para uma classe média Para uma parta População Ou para que uma classe rica Assimile os padrões Internacionais E viva aí No jet set Não adianta nada Isso Nós vamos ter Uma colônia Até próspera Um país Submergido Com o seu povo Nessa situação Vamos continuar Esse elitismo Tradicional Então Assistência médica E suplementação Alimentar Do ventre Da mãe A Aos seis anos E aos seis anos Escolarização Dessa criança Numa escola Pública Integrada Gratuita Com a permanência Mínima de nove horas Das crianças Na escola Com alimentação Completa Assistência médica E odontológica Enfim Uma vida Para a criança Procurando fazer Com que Esse tipo De escola Para a qual Vamos buscar Mil alternativas As mais econômicas Possíveis Mas as mais dignas Também Atingir As comunidades Onde se possa Reunir as crianças E onde não for possível Vamos colocar Fortalecer As escolas atuais Isoladas Ou criar novas Enfim Uma Política Como a que procuramos Segui lá no Rio de Janeiro Onde procuramos Dar um passo Até maior do que As nossas próprias pernas Mas para criar o problema Nós lá chegamos A um programa De 500 Escolas desse tipo Que projetamos De acordo com o Rio de Janeiro Não podíamos estar Projetando Escolas mais modestas Para o Rio de Janeiro Porque até Para a sociedade Aceitava Mas são construções Baratas Em 20% Em relação A construção convencional Usando o pré-moldado Projeto Nimeyer Que todos Mais ou menos Conhecem Eu acho que aí Está uma questão Essencial Prioritária Fundamental Do nosso país Eu acho que o Brasil Pode fazer isso Tem recursos materiais E humanos Agora O que pensam fazer Do nosso país Sem isso? Sem elevar Culturalmente O nosso povo Dar saúde O nosso povo Nós Somos árvores tortas A partir de uma certa idade Se não tivemos Educação Não vamos ter mais Como Seria necessário Uma poda Nós somos árvores tortas As crianças não São vítimas inocentes Desse quadro Essa é a questão Mais urgente Do nosso país Não vamos pensar Em ser nação Importante Desenvolvida Nem sequer Ter uma classe Dirigente capaz Se não dermos Um impulso Global Decisivo A nossa população Através Dessa assistência Da preparação De um novo homem E de uma nova mulher É isso que os países fazem É isso que está No fundo Nesse mistério Da Austrália Lá 70% Das crianças Fazem o ginásio E do Japão Eu vi com meus olhos Suplementação alimentar Se dá nos Estados Unidos Na Inglaterra Nós temos aqui Dezenas de milhões De crianças Famintas Se deteriorando Biologicamente Se degradando Não podem ter Boa cabeça Vocês sabem Melhor do que eu Melhor do que eu Nós nascemos Com um computador Aqui E a desnutrição Aí é que queima Não podemos mudar Aqui um kit inteiro Como no computador Chega Paf Está pronto Aqui não Vai embora Fica a lesão Que tendência Assume Tudo que aí Sistema Aí temos Em matéria De tendências E de insuficiências De carências De impotências Do nosso povo E mesmo Na criminalidade A tendência A criminalidade No meu entender Está aí Não é só Na educação Não É na lesão Nas lesões Que milhões E milhões De crianças São portadoras E tendem Para isso Para a criminalidade Agora O país tem condições Tem condições Para fazer Eu não tive Um empréstimo No Rio de Janeiro Nem cruzeiro Nem cruzado Nem dólar E foi possível Desenvolver aquele programa Mas nesse país O potencial que tem Como não pode Não é que um governo Faça tudo Na mesma hora Mas basta um programa Corajoso Enérgico Para três governos Escolariza as crianças Bastaria suspender Dois anos De dívida externa De pagamento de juros E nós Colocaremos Num set Todas as crianças Agora Eu não creio Que isso se faça Com as nossas elites Tradicionais Elas Discriminam Elas têm um conteúdo Até inconsciente De perversidade Querem esse povo Atrasado Para terem Bastante Desempregados Vice Eu sinto dizer isto Mas não foi por mim Eu não me considero Até um seito antepático Eu sou bom de papo Numa roda Como é que aquelas elites Lá do Rio de Janeiro Me odeiam Me odeiam Eu levo vida austera Não vão me odiar Porque eu não vou Às boate Porque eu não vou Às restaurantes Porque eu não vivo lá Jockey Club Não há de ser por isso Eu vivo Na minha vida de trabalho Não ando com Nem sequer com ostentação De governo Nem convivia Naqueles palácios Andava sozinho Na rua Eu tenho Tenho ódio Não sei Não é por mim Leonardo Brizola Por causa dos centros Não toleram Que os filhos da pobreza Tenham escola A nível da classe média Não toleram Tanto que eu costumo dizer Olha Se o velho Marques Baixasse por aqui Resolvesse dar uma volta Certamente ia passar aqui Por Campinas Mas Aprenderia algumas coisas aqui Mas Caminhando por esse país aí O velho Marques Ia coçar as barbas Porque ele ia verificar Que coisa estranha Tem aqui Além de classes Tem castas Além de luta de classes Tem imposição de castas Há um conteúdo cultural No procedimento Dessas elites tradicionais brasileiras Claro Um país que recém saiu da escravatura Está aí Estão aí essas sequelas Então Eu acho que aí está a questão Não sonhemos Que vamos sair Da pobreza Do subdesenvolvimento Dessa dominação colonial Dos maus negócios De tudo isso aqui Sem atacarmos E nem Tenhamos ideia Que vai diminuir A violência e a criminalidade Não vai Olha Meu depoimento Que eu dou aqui Lá no Rio de Janeiro Dou em qualquer Do mundo A violência e a criminalidade Vai crescer no Brasil Vai se transformar No inferno Nossa vida Isso pode atingir A todos Não pensam que a mim Não pode atingir Pode atingir a mim Aos meus filhos Meus netos Até a minha Minha mulher Pessoalmente Porque nós não temos segurança Nós vivemos lá Num apartamento Como Até um apartamento Ultra desgordecido Sobem ali Rendem aquele porteiro Pobre diabo Que está ali Pobrezinho Sobe Faz o que quiser Temos sujeitos a isso Todos nós Porque isso está Ainda Pela estupidez Com que Os nossos governantes Estão encarando Esse problema Você vê o seguinte A televisão Globo Por exemplo É uma escola De violência Induzindo a violência Eu sinto dizer isso Mas é verdade Não pode continuar isso Apresentando um mundo Colorido lá Que não é o mundo Do nosso povo Cheio de motocicletas E de meninas loiras Fazendo coisinhas Não é aquilo Nosso mundo Vamos Não vamos ostentar Porque nós vamos Induzir a criminalidade Não pense que lá na Suécia Por exemplo Não existe gente rica Que joga tênis O dia inteiro Eu não ostento Por que vamos Tentar isso Nós vamos provocar Porque tem muita gente Sofrendo Um jovem daquele Bom Manda por lá Vem uma moto Daquele Eu vou levar esse O pai dele Arrumar outra Você vai Se tem dificuldade Dá uma facada Quer dizer Isso não pode continuar Num país como o nosso Nós temos que cuidar Das nossas crianças Não podemos permitir Que caiam na criminalidade Não adianta a polícia Eu estou aqui Num auditório universitário Eu posso dizer Quanto mais polícia Da PM Que é uma função Que a classe média Não deixa seus filhos Ir para lá Ser polícia Vem da periferia Então ele tira Serviço de 24 horas Fica 72 horas Na periferia Lá estão os sobrinhos dele Lá estão os parentes dele Está o filho Da dona fulana Da dona Beltrana Estão todos na criminalidade Estão todos aqui Estão todos ali Quanto mais Mais tolerância Nós vamos nos enganar Então isso não tem fim Só indo a raiz do problema Nesse sentido Eu sou radical É a única coisa Que eu sou radical Mesmo é nisso Temos que cortar Pela raiz Os maus do nosso país Que está na educação Eu digo Olha Eu aprendi muito Ao longo da minha vida Eu se não tivesse A chance que eu tive Casual Não tivesse aquela Camponesa Que eu falei para você No início Me empurrando Sem saber um pouco O que era aquilo Mas me impulsionando Um pouco as frustrações dela Com os advogados Para defender aquele pedacinho De terra Com os advogados É que ela queria Que eu fosse advogado Desse ponto Eu frustrei ela Porque eu fui ser engenheiro Mas segui minha vocação Não fosse aquilo Eu tinha ficado lá E se eu tivesse ficado lá Eu devia estar morto Nessa hora Mas era um camponês Doente Desdentado Ali Ali ficava Pronto Como os milhões Que estão aí Eu saí de lá E fui em busca dele Encontrei muita solidariedade Muita gente Encontrei muito mais solidariedade Do que hostilidade Mas por quê? Foi graças ao quê? Ao acesso Que eu tive um pouco A melhorar o meu nível cultural Porque no contrário Não tinha nenhuma chance E é isso Nós precisamos fazer Com as nossas crianças A chave do nosso desenvolvimento De tudo É o ser humano Ele é que vai fazer isso Agora se nós vamos esperar Que as multinacionais Resolvam para nós O doutor Charley Disse isso Viramos uma Coreia Mas não é esse o destino De um país como o Brasil Ser uma Coreia Ser Formosa Ser Singapura Não sei o que mais Não é para isso Que nós estamos aqui Nós vamos Nós vamos encerrar Com uma pergunta E na consequência O governador Brizola Vai também fazer as suas considerações finais E encerraremos o debate Muito bem O senhor é a presidência da república Acredito nisso Espero que aconteça Porque o país Está uma calamidade total Eu pergunto Caso o senhor chegue à presidência Que medida o senhor iria tomar O que o senhor poderia dizer hoje Para jovens Que como eu Que se educaram Eu sou universitária Sou pós-graduada E estou desempregada E como eu Milhares estão Então é uma pergunta que eu faço Porque eu estou descrente do país Como eu Milhares estão É a pergunta Muito obrigada Aí Formulada Com aquela simplicidade Admirável De quem Expressa Uma convicção E um sentimento Verdadeiros Simples Mas De uma coerência Profunda Revela a nossa realidade Exatamente isso Que é o nosso país Eu diria o seguinte Será muito difícil Que um homem como eu Possa chegar na presidência da república Crie A não ser que eu pegue de surpresa Que eu consiga pegar de surpresa Essas elites brasileiras Que ocorra uma situação Em que eu Possa estar também ali Como protagonista Eles me considerem Um azar Dizem Não, esse não tem perigo Não tem nenhuma chance Como era o meu caso No Rio de Janeiro Lá Ou ganharia A dona Sandra Ou o Miro Teixeira Nem o Moreira Nem eu Tínhamos qualquer chance E Quando nos últimos dias Eles pressentiram Que estavam diante De uma Situação Inevital E se surpreenderam Tanto que tentaram A pró-consulta A última hora E foi aquele fracasso Mas eu tive que apelar Até para a opinião Pública internacional Então Será muito difícil Eles vão fazer Tudo que é tipo De manobra Eu vou me limitar A expressar sempre Aquilo que nós pensamos E o que eu preconizo Para o nosso país Como é o caso Que eu vou fazer Dizendo a sua pergunta Pode parecer isso Uma pretensão Mas eu acho Que isso pode ocorrer Vamos ver Eles terão muita dificuldade De negar eleições diretas Mas vão procurar Fazer com que as eleições diretas Se realizem em torno De uma Autoridade De um presidente da república Sem funções Executivas Sem poderes Para frustrar A população Mas isso também pode ser O estupim de uma reação Do povo brasileiro Porque nem aquele parlamentarismo Que impuseram Sobre o João Goulart Prevaleceu Eu só quero que Deus me conserve Energias As energias necessárias Para reagir Contra esse quadro É a diversidade Porque O que fizeram Por exemplo Para me dificultar Os passos no Rio de Janeiro Como governador Peço a minha desculpa Por ter me estendido demais Tem alguns temas Que me puxam Não é isso? E Levo daqui Esse reconhecimento Principalmente Por vocês terem Me tolerado Tanto Na hora que Procurei Enfim Exaltar Certos aspectos Cada um tem as suas devoções E eu Cultivo um carinho As minhas Quando eu falei Por exemplo Da questão dos CEPES Eu tive a oportunidade Então de Aí Me estender Um pouco demais Porque eu acho Que aí está Uma questão nova Antes de educar Há um pré-requisito De natureza social E aí se Cria essa ideia Da educação social Tornou-se Uma questão A ser generalizada No país Porque nem estados Como Rio Grande do Sul Por exemplo Cuja população Sempre se alimentou bem Eu contei No meu caso Da minha família Pobre Mas comia Nem mesmo lá O quadro lá É muito diferente Nós estamos convencidos Que 75% Das famílias brasileiras Não alimentam Não nutrem Os seus filhos Adequadamente A maior parte Porque não tem Mas uma percentagem Porque não sabe Embora tendo A lição dos CEPES É uma coisa Que não é de hoje Não é nenhuma novidade A rigor Apenas formulou-se O assunto Mas os militares Há muito tempo Que tem CEPES As escolas militares Todas são baseadas São Têm a natureza Dos CEPES Porque Alimentam Não é? Mantém todo dia Tem assistência médica Educa Os seminários Por exemplo Os padres Da formação De sacerdotes Da igreja Também são CEPES E eu acho Que para salvar Nosso povo Tem que estar Nessa base Bom Na questão Das universidades Isso é um outro Problema Da Parte Vamos dizer Técnica Propriamente Do ensino São outras questões Eu me refiro Aos fundamentos Para poder educar E das oportunidades Que nós temos que abrir Para educar Eu levo daqui Esse reconhecimento Profundo Pela paciência De todos Muito obrigado 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 Obrigado